Boa tarde a todos e a todas. Hoje a gente, iniciando o nosso dia, que a gente deu o tema de geotecnologias e inovações, a gente tem o pessoal da ECT aqui, e vou pedir a convite do professor Nelson Gruber, que encabeçou essa ideia de eles virem nos apresentar os projetos deles. E vou pedir, vou passar a palavra para o professor Gruber, que vai apresentá-los. Obrigada. Muito bem, boa tarde a todos. Cumprimentando o meu diretor, o professor Mechias, cumprimento a todos os colegas professores técnicos aqui, da nossa instituição e a nossa tesoureira tesoureira e uma das coordenadoras do CDGEL, Eduarda. Cumprimento os alunos e colegas aqui dos nossos cursos e de outros. E damos boas-vindas aos nossos convidados da Ecological Technology, que eu quero apresentar. Primeiramente, o nosso big boss, o professor engenheiro Carlos Flister, que é o diretor-presidente da empresa, que traz aqui algumas das inovações que nós queremos discutir sobre o processamento dos resíduos sólidos urbanos, em vários aspectos. Tem uma projeção, tem um filme, depois uma pequena apresentação em PowerPoint, e aí um debate. que terá também a apresentação do professor engenheiro José Luiz Fontes, que é o CEO, é o ponta de lança da empresa, com novos contatos e buscando ajudar em inovações com órgãos privados e públicos, estaduais, municipais, enfim. Também a presença do nosso colega Armando Juliane, que é o sócio-empreendedor da empresa financeiro, e que também tem uma visão estratégica dentro da expansão dos negócios da EKT. Nós estamos aqui com o Geociências, junto com a engenharia, em vários laboratórios da engenharia, do Geociências e algumas possibilidades dentro da universidade, iniciando, nós estamos tramitando um projeto de cooperação tecnológica com a EKT. Porque nós acreditamos nessa proposta, transformação do lixo urbano, dos plásticos aos resíduos sólidos, orgânicos, da questão dos plásticos, que hoje são um problema em nível mundial, inclusive nos oceanos, e que eu vou deixar os nossos convidados apresentarem e falarem com a propriedade que tem, porque a ideia é avançar. Vocês têm aqui, vai ser falado depois, uma parte desses resíduos sólidos que foram, digamos, pré-processados. E aqui a madeira biosintética, que é uma evolução do primeiro, depois o professor vai falar, de uma primeira série que foi efetuada e que vocês têm um conhecimento aí, mas ainda não sabem. Então eu passo a palavra, inicialmente, ao José Luiz, para a abertura e passar o filme, depois a gente entra no debate com o professor Flister e com o nosso colega Armando Juliane também. E, Luiz, sejam muito bem-vindos ao IGEL, no CDGEL. Nelson, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mexias. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Nelson. Obrigado à universidade. Eu, há cinco anos atrás, mais, sete anos atrás, eu sou engenheiro civil, tenho especialização em gestão do meio ambiente. Vou contar um breve histórico. Sete anos atrás, meu pai recebeu uma notificação, a gente tem um noteamento em Santa Catarina, na cidade de Aguaruna. Vocês já devem ter ouvido falar nesse nome aqui, de Aguaruna aqui. E a gente tem uma propriedade lá, um noteamento. E meu pai recebeu uma notificação do Ministério Público Federal, onde proibia a nossa empresa de vender terrenos, fazer construções de casas e qualquer comercialização dentro do loteamento. Meu pai, com 80 anos, vocês imaginem, né? Patrimônio todo da vida, o que aconteceu? Me ligou, desesperado, não posso fazer mais nada. Não, pai, um pouquinho, pai, vamos lá. Eu tenho um amigo meu aqui na URGS e eu vou me consultar com ele para ver o que nós faríamos. Aí liguei para o Nelson. Nelson, estou com um puta no problema, me indica um geólogo. Tinha a minha ideia, eu preciso de um geólogo para solucionar o meu problema lá em Santa Catarina. E foi daí que começou uma história de um processo lá em Jaguaruna, que nós criamos junto, batalhamos junto. Se não fosse a coragem do Nelson, a persistência dele, hoje talvez a gente não estaríamos aqui. e ele me incentivou a fazer um curso de gestão do meio ambiente, que eu fiz na PUC, na época, em 2013, visando o desenrolar de um processo lá de Jaguaruna, onde a gente sabia que o Ministério Público Federal, dentro de uma das condicionantes do trabalho, que está sendo concluído agora, ele ia nos exigir o saneamento básico. Então, a gente sabe que o saneamento básico hoje é composto por tratamento de água, fornecimento de água potável, o tratamento de esgoto sanitário, o tratamento de esgoto pluvial e os resíduos sólidos. Tem uma quinta parcela que eu incluiria nisso, que seria a expansão urbana. A partir daí, então, já sabedor dessa necessidade, que o Ministério Público em off contou para nós, essa exigência, eu comecei a procurar algumas alternativas em termos de saneamento básico, naquela ocasião, para fazer uma instalação de tratamento de esgoto, era muito caro, porque o loteamento possui oito quilômetros de beira de praia. São 15 mil terrenos. Então, ficaria inviável economicamente. Instalação de água, tem parte do loteamento que já está com uma expansão urbana, certo? Então, já existe a água. E a parte de águas pluviais, não tem, não precisaria fazer, porque, como é um solo arenoso, tem absorção normal da água, já que as ruas não são todas elas pavimentadas, algumas pavimentadas. Sobrou, então, um resíduo sólido urbano. Naquela época, me dirigi ao prefeito municipal, que é um amigo meu, e apresentei, antes disso, procurei algumas alternativas em termos de tecnologia na área de resíduo. E eu, coincidentemente, conheci a tecnologia da ICT, porque eu dava assessoria na época também para a empresa de seguro e tinha dado um temporalzão aqui no Vale dos Sinos e a fábrica foi atingida por granizo. Aí eu conheci a tecnologia da... Conheci o seu Carlos, a tecnologia dele, o processo todo, e me chamou a atenção e disse, ah, eu vou aplicar isso lá em Jaguaruna, vou solucionar o nosso problema e pensando também na parte comercial e ganhar dinheiro em cima disso. Levei para o prefeito, apresentei a proposta, aí ele chegou para mim e disse, assim, ah, não tenho dinheiro. Não tenho condições. Mas, ao mesmo tempo, a gente evoluiu o processo de estudos lá da universidade, com a universidade, para fazer um trabalho que é inédito em termos de Santa Catarina, hoje a gente tem o apoio do governo do estado, da Secretaria de Planejamento, onde a gente tem condições de implementar um processo bem inovador. E a gente teve o apoio do Ministério Público Federal, da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Planejamento de Patrimônio da União e a própria Fátima, que é o órgão ambiental. Então, a gente começou a trabalhar. A partir daí, comecei a estreitar os laços com o seu Carlos e a gente criou um... me permitiu ele que eu pudesse criar um projeto e a gente fez um oferecimento para o prefeito, na época, em 2016, se não me engano, nas eleições municipais. O prefeito que ganhou as eleições é um amigo meu. Da mesma forma que o outro também não se interessou porque não tinha dinheiro. Aí, um outro amigo disse, faz um projeto e vamos apresentar na cidade de Braço do Norte. O cara é presidente de uma cooperativa de luz. Eu tenho implementado hoje uma PCH e quero direcionar hoje todo o meu investimento que eu termino agora em abril, que era em 2017, eu quero criar novas gerações de energia. A partir então daí eu fiz um projeto e comecei a replicar esse projeto, perfeiçoei ele, tudo, para outras prefeituras, tanto em Santa Catarina como aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou apresentar agora um pequeno vídeo que nós fizemos de dois minutos, para vocês entenderem o que é a nossa tecnologia, o que a gente faz. E depois eu vou passar a palavra para o seu Carlos. Ele vai fazer uma pequena apresentação do nosso processo. O nosso processo é um processo simples, não é nada de extraordinário, não tem nenhuma magia naquilo que a gente faz. Só que ele teve uma felicidade muito grande em observar a física, o processo físico e o processo mecânico. eu como engenheiro não tive essa felicidade e ele teve. Então, nós vamos apresentar um vídeo de dois minutos aí, vocês vão ver o que faz o nosso processo e depois eu vou passar a palavra para o seu Carlos. Esse vídeo foi elaborado por nós mesmos lá na fábrica, ele é meio não é pirata, mas... Observamos que o resíduo sólido urbano é um dos principais bilhões do novo século. Grande parte do resíduo sólido urbano... Boa tarde para todos. Se me permite, vou ficar sentado. Que velhos cansam de ficar de pé. Um pouco de brincadeira. Bom, eu pediria, José Luiz, a gentileza. Nós trouxemos algumas amostras, se pudesse fazer, distribuir isso um pouco de folhetos para que cada um possa tomar na mão um pouco, ter uma ideia do que nós estamos falando de um dos lados do veio... Obrigado. Do veio... Todo mundo está me ouvindo aí? Tá. Obrigado. Do veio de produtos que nós propomos, fazemos e propomos a estender. Primeiramente, quero agradecer ao doutor Mechias, ao meu amigo Nelson Gruber, à universidade, a todos vocês por me permitirem estar aqui. E aos meus companheiros de negócio que aqui também estão dando força aqui, o Armando é uma pessoa que acreditou no nosso negócio, desse tanto que está acreditando, entre muitos que desacreditam e estão nos oportunizando a estender a nossa ideia maluca. Digo maluca porque já foi taxado de alemão louco, não por 10, 20 ou 100 pessoas. E talvez quando muitos dizem que a gente é maluco, alguma coisa deve ser verdadeira, né? Mas estamos aí. Bom, para abrir isso aqui, eu gostaria de dizer meu sentimento pessoal. Olhando a vocês jovens que me permitem voltar e quando nós ficamos já mais maduros, nós olhamos para trás e dissemos foi ontem que nós estávamos, eu e outros, talvez eu seja aí o mais velho da turma aqui presente e olho para trás, mas foi ontem que a gente estava aí estudando, se formando, tendo ideias novas e tentando modificar o mundo como sempre tentamos fazer. Quando falamos de ideias novas, é sempre algo complicado, mas a minha alegria de viver a ser jovens que eu, como maluco com algumas ideias, as nossas ideias que vamos apresentar aqui não são mais ideias, são realidades, mas começo com ideias, mas é algo tão grandioso dentro do que nós acreditamos que eu, quem sabe se o velhinho lá em cima achar que eu fico há mais 20 anos aqui incomodando aos amigos aqui, o quanto vai ser eu não sei, mas eu não vou ter oportunidade de ver isso em plena capacidade dentro do seu potencial, mas se essa aventura, se essa luta, é luta de verdade, servir para que vocês, próxima geração, façam disso uma melhoria do mundo, limpar um pouco o mundo que é onde temos que viver e queremos viver, eu terei feito a minha parte e que Deus permita que assim seja, que vocês, com a geração de vocês, façam proveito de parte ou quem sabe, um tanto de partes maiores nessa ideia aí. Vocês que estão lá, eu não sei de cada um que vem de Ksetú, Nelson, mas entendo que é mais geologia, o nosso processo, parte do nosso processo toca direto o interesse da geologia. A nossa proposta não é solução para todos os problemas da geologia, a nossa proposta pode contribuir insignificantemente para algo dentro da geologia. Quando nós começamos há 20 anos atrás com a nossa ideia, eu sempre tive convívio em muitas partes do mundo e apresentava minhas ideias e realmente parecia algo lunático e essa brincadeira que eu fiz no início na verdade muitas vezes em muitas oportunidades em congressos e coisas assim pessoas chegavam levantadas e desse maluco já vai falar de novo vai falar de meio ambiente vai falar de querer fazer algo útil daquilo que não vale nada que é resíduo mas talvez o que eu falo para vocês um dia podem vocês lembrar assim como lembro de pessoas que me ensinaram que diziam há 20 30 anos atrás especialmente na Alemanha uma pessoa muito chegada a mim dizia assim veja chineses estão vindo aí com toda essa loucura vão inundar o mundo com produtos baratos e nós em país de tecnologia nós não vamos ter futuro a não ser que nós vamos para o meio ambiente ali que está o grande nicho de negócio do futuro confesso que naquele momento não fui capaz de aceitar a dimensão daquilo que ele me disse hoje eu entendo isso um pouco melhor a sociedade nossa sociedade naturalmente nós somos oriundo daquilo dos nossos primeiros antepassados e eu teria como todos nós talvez perguntas quantas centenas de milhares de anos quem sabe milhões de anos que alguém do nosso antepassado veio aí e naquele ato o primeiro começou a poluir esse mundo naturalmente poluía como qualquer outro animal ele poluía da forma natural até que a sua capacidade inventiva começou a trazer consequências ambientais sem ser percebido vamos imaginar assim que lá no início nossos antepassados eu imagino que começaram a jogar um osso fora que não tinha utilidade jogava ali no canto ele degradava com o tempo daí um pouco foi evoluindo um pouco mais jogou mais alguma coisa mais tarde vieram quem sabe os tecidos primitivos que chegavam no final da vida colocavam ali e etc mas era insignificante até que veio o mundo industrializado e esse mundo industrializado sem que a gente perceba no dia a dia nos está levando a uma 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 situação tal que vocês especialmente e os filhos as próximas gerações estão ameaçadas por esse efeito colateral da sociedade moderna onde a indústria em parte nos vende facilidades e são facilidades mas essas facilidades estão nos sufocando como efeito colateral que é o resíduo que nós geramos nós geramos o resíduo na nossa casa aqui na universidade ali no barzinho ali no hospital ali na indústria ah mas a indústria mas a indústria é movida por nós seres humanos de qualquer forma nós estamos atrás aí e poucas vezes nos damos conta do quanto nós modificamos esse mundo pela inteligência que algum ser superior há de nos dado ao ponto que nós estamos hoje sentados confortavelmente aqui e nós não nos perguntamos como é que nós chegamos aqui há mil anos atrás há cinco mil anos atrás já éramos assim um banco confortável ar-condicionado luz não isso é a nossa inteligência que está nos trazendo isso mas essa inteligência está nos trazendo por outro lado algo que nós temos que assumir como ser humano dizer eu sou responsável também eu estou sentado num banco maravilhoso em casa eu tenho a minha geladeira o meu computador o meu celular tudo que eu tenho maravilhoso eu quero ter mais porque isso me traz conforto mas também devemos lembrar ok tudo isso é maravilhoso mas até que ponto eu estou ajudando a destruir o que mais de mais nobre nós temos a nossa casa eu digo isso assim vou dar isso é conversa não essa na minha visão é a responsabilidade nossa aqui e nós estamos trabalhando tentando fazer algo ambientalmente e esse ambientalmente a ser feito o que estamos fazendo é penoso mas vemos isso também uma oportunidade de negócio que para vocês se vocês começarem a se antenar nisso poderá ser o futuro de cada um de vocês se inserindo em algum aspecto de proteção ambiental e disso fazer a vida profissional e econômica de vocês tá o meio ambiente seja na geologia ou seja onde ele for ele é não economicamente algo milionário é bilionário é trilionário daqui para frente quem tiver atividade que não respeite o aspecto social o aspecto ambiental não adianta fazer dinheiro que o futuro vai de alguma forma nos impedir isso mais tarde ou mais cedo pouco também nos damos conta no o pau põe o microfone tá desculpa que no dia a dia na nossa casa independente se já moramos sozinho na casa dos nossos pais não faz diferença e aí eu chamo a atenção por favor lembra que eu estou falando agora e façam-me essa gentileza um grande favor para mim para a sociedade olha um pouco que nós geramos o chamado RSU resíduo sólido urbano o famoso lixo doméstico eu luto luto muito para me para evitar que use essa palavra lixo para lavar lixo que nós herdamos nos nossos anos passados é tão danosa nesse momento porque sempre ouvimos é lixo põe no lixo põe no lixo põe no lixo e esse põe no lixo fez com que hoje latino-americanos eu vou dar dados e catê agora isso não existe na internet nós estamos gerando em média 1,2 vezes mais energia em forma de lixo ou RSU resíduos do que necessitamos para estar aqui com o nosso médio 2 mil quilocal para estarmos aqui com o corpo nosso nesse momento aqui a geração latino-americana hoje no chamado RSU onde nós temos uma um contato direto sempre todos nós portanto hoje geramos mais resíduos do que necessitamos com uma energia para estar aqui este latino-americanos americanos estão em torno de 6 vezes mais do que eles necessitam alemães a 2,8 vezes mais eu estou dando algumas sociedades que todo mundo sabe de alguma forma onde se situa e quando nós falamos dos latino-americanos 1,2 vezes mais nós estamos falando promédio per capita dia RSU próximo de 1,2 quilos e se vocês por favor olharem dentro do latão de lixo de vocês vocês vão se assustar mas de onde vem isso por que está isso aqui como isso veio parar na minha casa veio porque tudo vem embalado cada vez mais embalagens e às vezes não nos damos conta de coisas novas que estão acontecendo em volta da gente com algumas leis se eu não sei se são boas se são estúpidas se são leis realmente de proteção do ser ou se são leis de benefício econômico para grupos eu estou falando agora por exemplo do palito vocês já deram conta que o palito agora vem embalado aquele palito estúpido que usamos para limpar o dente vocês já se deram conta que o guaranapo está vindo embalado vocês já se deram conta que agora a gente não pode ter mais um saleiro no restaurante na mesa porque a lei diz que não pode mais tem que ser um sal lá no pacotinho é coisas bobas assim mas olhem uma vez para o palito e vão ver que a embalagem do palito pesa no mínimo o tanto que pesa o palito e quantos bilhões de palitos nós usamos aí nós começamos a montar algo tão insignificante talvez não tenha outro resíduo doméstico como embalagem menor do que o palito e astronômico nós falamos aí de milhões de toneladas que por ano se vão mais recente também agora um produto novo que todos nós de uma certa forma usamos ou passaremos a usar a facilidade do café em cápsulas isso é novidade alguém me ajuda aí se eu estou equivocado mas há 10 anos atrás nós não tínhamos isso no mundo hoje aquela capsulazinha de café é gerada por dia centenas ou não centenas milhões bilhões perdão bilhões de unidades por ano somente os Estados Unidos está avaliado hoje em 700 milhões de cápsulas de café sendo usado por dia ah que porcaria aquela capsulazinha olhem um pouco em volta ali nós temos três plásticos temos alumínio temos o pó do café e temos lá dentro ainda uma fibra natural do filtro olha lá biológico dois produtos aí nós temos o alumínio temos três plásticos ali esta cápsula boa vai demorar ali no meio ambiente e aí de novo geologia vai pagar por isso também aos milhões de toneladas e vai ficar por 500 anos tá hoje vem também já o chá já tem refrigerante em cápsula e tem não sei se quem sabe tem chá em cápsula também agora ah que lindo que maravilhoso enfio ali na máquina apertei saiu o café saiu o meu chá saiu minha sopa lá quentinha é maravilhoso mas o outro lado é onde nós estamos pecando eu trouxe alguns dados aqui o engenheiro José Luiz não sei se talvez passe esse vídeo antes um pouquinho o que você acha um pouco assim de dados para a gente poder falar um pouco em cima José Luiz falou uma coisa certa se falamos tudo que nós já temos reunido de informações nós teríamos que ocupar vocês por muitas semanas para falar e talvez não conseguiríamos nós aqui fizemos a proposta de começar com algo que toca direto vocês aqui no coração de vocês e na alma oceanos isso são estimativas e às vezes questionamos as estimativas mas de alguma forma tem que se fazer uma estimativa eu pessoalmente jogaria esse número para cima mas não seria autoridade para defender que o número é maior ou menor mas estamos falando em uma linha de 8 mas 8 milhões de toneladas de plástico só para termos uma ideia 8 milhões de toneladas o plástico na sua densidade absoluta estamos sempre falando em torno da água um pouquinho abaixo um pouquinho acima por isso que plásticos flutuam ou plásticos estão lá sem saber se descem na água ou alguns estão lá embaixo mas medianamente nós estamos falando a densidade 1 ou seja esses 11 milhões esses 8 milhões dados aí nos representariam compactados na sua densidade absoluta 8 milhões de metros cúbicos olha se jogar por cima de uma cidade a cidade tem que ser grande para ficar algo para fora de uma cidade de porte mas a densidade aparente nós não podemos estimar estimar podemos deve dar por volta pela nossa experiência na ordem de 002003 ou seja um metro cúbico aí 20 a 30 quilos se nós pegarmos esse dado e multiplicar pelos 8 milhões nós vamos nos assustar o que significa isso em volume flutuando aí a ponto que tem ilhas ilhas tem áreas no oceano que navios não podem mais passar e Nelson tem visto acho que talvez seja de conhecimento de todos notícias alarmantes a respeito isso basicamente veio da nossa casa aquela garrafa que nós jogamos fora aquela sacolinha besta que nós jogamos fora aquele pedacinho de lixo que nós jogamos fora que vai vai ser arrastado e vai para onde para os rios para nossos mananciais vai para os oceanos daí o que mais José Lê falta de tratamento de lixo alimenta a entrada de plástico no oceano isso sim quantidade de plástico no oceano pode chegar a 17 milhões de toneladas daqui ou seja mais do que dobrar quase que tripli não dobrar em mais seis anos sete anos aí agora vamos voltar um pouquinho o outro lado que também é dano na geologia quando nós irresponsavelmente tiramos a vegetação e a geologia que vai ser a que vai pagar o pato em estudos o no aspecto de desmatamento onde KT entra um pouco com a proposta de madeira biosintética MBS madeira biosintética novo nome gerado por causa de ser um produto novo MBS nós começamos a fabricar em 2000 e MBS hoje já é realidade em diversos países e às vezes realidades aqui dentro da universidade que pouca gente percebe hoje andando um pouco aqui daqui até o restaurante voltando eu vi vários bancos que olha parece madeira lá está MBS com tecnologia da EKT por favor uma hora que andarem aí tem uns bancos aí interessante desse material aquele pedaço economizou um pedaço de madeira natural e foi é oriundo de resíduos do meio ambiente então aqui nós protegemos a natureza de um lado e buscamos do meio ambiente contaminação para o outro lado aquele banco podemos destruir mas se deixar ali sem qualquer tratamento da parte da madeira biosintética deixa um um legado aí para a décima geração depois de vocês que ele vai estar aí 15 bilhões de árvores que é a desmatamento médio é isso aqui é Brasil José Luiz um mundo Brasil recordista mundial em derrubada de árvores em estudos oficiais José Luiz buscou esses para nós dias a devastação no Brasil na Amazônia está em 400 próximo 400 milhões de árvores por minuto são 450 milhões milhões de árvores sendo cortadas na Amazônia por ano bom dados que eu falo um pouco nós colocamos um quilograma per capita dia é o RSU está um pouco acima disso a gente sempre trabalha com números mais vamos dizer assim modestos Estados Unidos para a gente ter uma ideia que são os campeões mundiais e onde menos se pensa na ecologia chama-se USA Alemanha que é um país extremamente ecológico ainda está em 2,8 per capita dia isso é naturalmente assustador porque nós estamos caindo para aí também o crescimento médio é de 5% de aumento no RSU em todas as sociedades por ano porque o RSU independente do aumento econômico nosso é aquilo que nós falamos daquele palitinho que vem agora daí essas coisinhas que nos levam cada vez até um consumo maior além do melhor do consumo do ser humano que está melhorando cada vez mais e se contribui adicionalmente a EKT trabalha com basicamente seis resíduos o RSU então resíduo sólido urbano trabalhamos com resíduos sólidos industriais com algumas alguns destaques aí como resíduos de fibra de vidro resíduos de fraldas resíduos de tecidos resíduos de couro que já entra industrial mais na área animal é um mega passivo quando falamos de couro nós esquecemos que todos os dias às vezes que nós estamos usando algo de couro a bolsa o cinto o sapato e todo esse couro ele gerou resíduos ele vai gerar resíduos de novo é mega e esse resíduo é um resíduo normalmente contaminado com cromo 5 EKT processa isola e neutraliza isso aí daí o RSA recém nós depois nós vamos ver um filme aparece um pouco uma unidade recém montada no Texas na cidade de de Kuntz é ali exatamente onde nasceu a indústria de petróleo nos Estados Unidos ali nós trabalhamos só com RSA resíduos sólidos agrícolas e o resíduo sólido agrícola naquele caso vem e provém das dos ciros horizontais que vão para os campos onde se põem cereais algodão principalmente no Texas isso é um material bi-estrudado com dois materiais e com um melt no meio que é um um elemento ligante entre as duas camadas tremendamente poluente e não sabem o que fazer na unidade do Texas esse material entra como elemento aglutinante que é o nosso cimento dentro do concreto nosso plástico no caso da madeira e lá entra casca de arroz como um outro resíduo que eles têm muito que o Brasil tem muito o Rio Grande do Sul em especial tem muito que é sílica basicamente que não degrada facilmente no meio ambiente portanto é um problema ambiental de certa forma nos resíduos agrícolas nós podemos usar todos os vasilhames oriundos de defensivos nós podemos usar qualquer elemento fibroso que geramos que não queremos exemplo clássico que vem crescendo o resíduo da palha do óleo de dendê ou outras palmas que utilizamos hoje no Brasil especialmente que está crescendo muito essa indústria que são resíduos que não se sabe onde pôr para nós é matéria-prima ok daí nós temos um outro aspecto interessante aí sim entra a geologia diretamente resíduos sólidos minerais quem de nós não tenha visto o acidente trágico lá em Mariana em Minas Gerais alguém de vocês teve a oportunidade de pensar um pouco a respeito que aconteceu em Minas Gerais que não é a primeira vez e ficaríamos felizes se fosse a última vez mas não me parece que será nós temos passivos de resíduos minerais multi multi bilionários em tonelagem nós não falamos aqui de milhões quando o minério de ferro ou outros minérios são extraídos eles são extraídos com muito pó parte desse pó é minério ainda mas eu não posso levar isso para uma siderúrgica transformar isso daquela forma porque eu perderia o controle quantitativo consequentemente eu não poderia garantir uma formulação uma especificação do meu material fundido ele é lavado esse lavado toda essa água vai para aquelas mega contenções represas seja aqui na África Sul lá na China lá na Noruega na Dinamarca lá na Sueste lá na África do Sul não importa na Austrália é tudo a mesma coisa isso é mantido ali contido por quê? se isso vai dentro de um rio do manancial de água ele tem uma densidade média de 2,6 e ele imediatamente vai para o fundo e vai sedimentar tudo que aí vocês são especialistas do problema do oceano de alguma forma natural hoje com a ajuda do ser humano que é um dos problemas eu imagino esse material para nós é matéria prima e que podemos fazer com esse material hoje primeiro nós podemos usá-lo como carga dentro de uma madeira biosintética mas nós vemos algo muito maior que temos patente requerida desenvolvida que talvez pudesse ser um negócio para alguém de vocês areia que batizamos de sinteco mineral brita e areia sinteco mineral palavra besta tem que criar palavras é um sinteco uma areia então chamamos sinteco mineral ok e que coisa boa mas vocês estão perdendo tempo fazendo areia tem tanta areia sim areia natural mais barata é verdade mas até quando não vamos destruir a natureza tirando areia até quando não vamos poder fazer isso por outro lado nós temos um passivo esse transformado nós temos uma areia trinta por cento mais leve do que a areia natural que em tese eu vou construir esse prédio com o concreto trinta por cento próximo de mais leve portanto eu preciso de uma fundação precisamos menos estrutura precisamos precisamos menos de ferro menos cimento e assim por diante por aí vamos buscar uma vialidade econômica mas evidente isso estamos falando de algo que a sociedade vou dizer experiência própria e talvez outros tem melhor experiência do que eu qualquer ideia que você lança no mundo por melhor que ela seja por mais que você prove que ela existe ela tem uma fase de maturação que eu considero 20 anos vocês vão sofrer 20 anos e vão ter que ser cabeça dura se um dia vocês se envolveram nisso e se não forem cabeça dura vocês não vão vencer porque no meio do caminho vão desistir mas a 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 através de ter convicção é isto mesmo vou insistir vou insistir até vencer isso não é só o Brasil isso é o mundo e catê começou com essa ideia maluca 20 90 em 98 agora que a catê está sendo aceita de uma forma bastante global até muito mais rápido do que nós imaginávamos hoje temos dezenas de países falando conosco alguns já compraram projetos outros querem projetos mas foram 20 anos de sofrimento aí então se preparem para uma eventualidade caso se dirigirem para uma inovação inovações exigem paciência determinação e teimosia por sorte eu sou alemão diz que alemão é cabeça dura né então se alemão é cabeça dura mas na verdade é muito tudo mentira cabeça dura são aqueles que teimam conosco um pouco de brincadeira bom o próximo resíduo que nós temos é resíduo sólido da saúde o José Luiz fez um levantamento interessante parece que nós temos resíduo hospitalar 400 próximo de 450 450 mil toneladas por ano que que era 250 400 pois é são resíduo hospitalar aí vem o resíduo biológico e vem o resíduo sintético junto nós estamos falando aí de um resíduo que paga hoje um hospital não sei se alguém tem uma informação melhor do que eu talvez mas o custo hoje do hospital ali do munho de vento não importa qual é entre 3 mil e 500 a 5 mil reais por cada tonelada que o Nelson ou alguém de nós aceitamos e provamos que nós damos destino ambientalmente correto só que todo este material é incinerado hoje com uma última única tecnologia oferecida gasta-se uma energia terrível para incinerar isto e para não produzir nada EKT incinera e produz consequentemente aproveita o valor energético existente naquele produto aí temos RCC resíduos sólidos da construção civil olha aqui o outro lugar aqui tem muito plástico aqui tem muita madeira e aqui tem um detalhezinho que as pessoas esquecem de falar a respeito até porque os grandes fabricantes não tem interesse dizer olha eu estou produzindo um produto que eu estou te vendendo mas cuidado ele vai te matar um dia aí que é o amianto telhas de cimento fibro amianto eu infelizmente não tenho os dados disso mas são milhões e milhões de toneladas que estão ainda em cima dos nossos prédios ou já estão sendo colocados escondidos em algum lugar porque o fabricante naturalmente ele não quer dizer em primeiro lugar que aquilo é problema porque vai contra o interesse comercial dele segundo ele não quer falar porque um dia a sociedade pode dizer José Luiz você gerou a lei diz que você tem que dar destino então vamos ficar quietinho com esse negócio mas é mega 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 e não vai desaparecer porque está ali encostado no lugar dentro dos 20, 30, 50 aos 100 anos vai continuar lá a EKT tem destino para esse produto indo-nos no RSU que é o foco maior hoje a EKT desenvolveu um processo para descontaminar o RSU e transformá-lo num produto industrial acho que vocês alguns receberam um pacotinho isso aí este é RSU ali dentro tem orgânico inorgânico tem a fralda da nossa criança tem tudo que veio menos os metais o resto está tudo aí dentro e não se assustem podem abrir cheirar está inertizado esterilizado está descontaminado ok nós desenvolvemos este produto para fazer então a madeira biosintética porque inicialmente só fazíamos com resíduos industriais eu não sei se podia distribuir obrigado José Luiz esses são alguns exemplos de madeira biosintética esse é o próximo estágio deste pó que vocês têm aí na mão este pó se você deixar ele não na chuva mas debaixo de um telhado por 100 anos ele vai estar lá não está contaminando mais nada e esse que lá antes o engenheiro José Luiz mostrou que esse produto está reduzido na forma natural 50% em peso porque o RSU tem em média Brasil 50% 55% de água ele já está seco e ele está na sua forma de densidade aparente ampliado daquilo que vem compactado do carro do caminhão o caminhão brasileiro é o médio da América 250 quilos por metro cúbico é o que pesa o RSU na forma que ele foi compactado naturalmente se eu amontoá-lo aqui ele dá muito mais a densidade diminui naturalmente aqui ele está com uma densidade já com a água eliminada portanto 50% o peso ele está com a densidade comparado àquilo que veio do caminhão seis vezes mais denso portanto aquele caminhão que tem na coleta ele tem uma capacidade de 32 metros cúbicos ele traz 8 toneladas isso depois de transformado 8 caminhões daquele podem ser reduzidos a um caminhão no aspecto volumétrico está bem daí vem a outra pressão para cima de nós como fazer o que mais fazer com isso então vamos buscar o valor energético disso e vamos fazer aquilo que nunca pensávamos que fosse possível e nem tínhamos a ideia esse produto hoje já é realidade na geração de energia elétrica direto pelo sistema Rankine não sei se existe muito para vocês Rankine é aquele processo que a humanidade já conhece há décadas que é uma caldeira uma turbina a vapor e lá um gerador de energia que é utilizado nas famosas termoelétricas o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado no Brasil até a primeira termoelétrica aqui em São Jerônimo pouca gente sabe eu também não sabia a primeira termoelétrica os gaúchos quem montaram com a melhor da tecnologia na época da Suíça da Brown Bovary ocorre que essas termoelétricas na sua grande maioria há todas no Rio Grande do Sul diria não todas tem uma que funciona na Candiotas as demais todas foram desativadas porque ficaram elefantes brancos economicamente não são mais viáveis e ambientalmente tão pouco parte dessas energias dessas usinas estão sendo passadas agora para a tecnologia EKT então imaginem São Jerônimo que é a primeira pequena 23 megawatts hora 20 20 queimava por hora mais ou menos eu vou dar um número agora próximo de 50 toneladas de carvão vindo lá da Minas do Leão mais ou menos isso dessas 50 toneladas 60% voltava em forma de cinza para lá para pôr nas cavas depois deles poluírem hectares hectares de terra ali naquela região com a cinza lá um dia alguém disse espera aí estamos pagando 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 tem problema ambiental fecha essas são usinas que vão passar em curto espaço de tempo a gerar energia novamente dentro do novo princípio vão queimar um produto que tem média 4 mil quilocal por quilogramas para quem não está acostumado a dimensionar valor energético vamos lembrar diesel rasamente 10 mil bagaço de cana 1.800 lenha depende da lenha e do estado hidroscópico dela 2.800 pode chegar até 6 mil bagaço bagaço de cana falamos sabonete pulgo de milho 1.800 e assim por diante o carvão brasileiro seja daqui do Rio Grande ou Santa Catarina a única produção que tem no Brasil do carvão mineral gera 2 mil então nós estamos falando de um produto que não é o top mas também não é o mais baixo e de onde vem esse produto da nossa cidade e o que fazemos hoje com esse produto da nossa cidade pagando uma fortuna para enfiá-lo na terra para contaminar a terra voltamos na geologia aí né Nelson a geração brasileira de RSU do recolhivo está em torno de 100 milhões de toneladas ano se nós pensarmos que cada tonelada tem 4 metros cúbicos faça um cálculo rápido são 400 milhões de metros cúbicos da forma compactada que ele vem no caminhão isso está indo para a terra hoje a um custo mínimo isso é dado pelo Ministério Público Federal um custo mínimo de 75 reais por tonelada o ato de fazer o aterro dentro da lei ambiental brasileira eu fiz rapidamente um cálculo hoje aqui em algum lugar eu anotei isso eu creio o custo para transportar esse RSU hoje nós gastamos 12,5 milhões de cargas de caminhões a que distância transportamos é difícil mas tem município transportando a 560 quilômetros naturalmente a maior é muito mais perto e desses 12 milhões e 500 mil caminhões que carregamos por ano a metade deles 6 milhões e 250 está carregando o que? água contaminada que nós transformamos em amônia aí mais um problema contaminante eu fiz alguma anotação no lugar o custo desse transporte não o custo do aterro é simples 100 milhões vezes 75 mil 75 reais é o custo do ato do aterro é muito dinheiro ok professor Carlos sim desculpe interrompê-lo estamos chegando no nosso tempo e a gente gostaria aqui seguramente de ficar ouvindo muito mais a sua experiência da sua mas eu gostaria de fazer alguns comentários assim conhecendo o nosso o nosso público com relações a algumas questões das inovações tecnológicas da da EKT esses vários essa diversidade de modos de trabalho com relação a transformação para o CBS e para as formas de energia e das possibilidades de porque os senhores têm sido atualmente trabalham inclusive conjunto com o nosso instituto aqui com engenharia temos participado de algumas reuniões em governo do estado municípios possibilidades de empreendimentos de grande porte para a solução desses problemas dos municípios não só do lixo gerado durante o dia a dia quanto também da recuperação de áreas de aterro sanitário e as possibilidades dessa digamos dessas novas tecnologias aos nossos jovens geólogos gostaria de ouvir assim porque nós temos mais 10 minutos ainda para até a próxima fala ok me acuso sempre que eu me enuseavo e falo demais eu peço desculpas bom alguns dados então espero que seja mais ou menos o que você está me perguntando alguns dados só para saber onde nós falamos economicamente na tecnologia que hoje nós oferecemos que está ali também combustível líquido óleo diesel óleo bruto querosene a energia direta a madeira falamos redução volumétrica já falamos queima como combustível direto em caldeiras e fornos industriais é a realidade também e adubo também podemos gerar alguns dados assim importantes nesse contexto desculpa tenho que desligar isso aqui se não vamos é desse volume o RSU estou falando da geração do dia a dia não vamos falar aquilo que é do passado temos alguns alguns bilhões de toneladas enfiadas aí no solo que podemos buscar de volta mas só rapidamente assim da produção diária do RSU levando isso ao volume anual de que podemos sofrer essa transformação energia direta energia elétrica direta qual o valor 75 mil gigawatts para quem não está acostumado a calcular um watt vezes mil um quilowatt vezes mil um megawatt vezes mil um gigawatt consumo médio brasileiro de uma casa é 150 quilowatt mês essa energia caso fosse transformar tudo em energia elétrica alimentaria 41,6 milhões de residências brasileiras se transformar em diesel óleo diesel nós teríamos aí aparece no filme lá certo você poderia passar a próxima fase é recuperação do sistema redução de recursos naturais redução de emissão de gás metano redução de contaminação lençóis freáticos recuperação de áreas contaminadas nós tanto usamos do dia a dia como podemos recuperar tudo que já existe implementação de novas tecnologias na produção de energia podemos passar aí mostrando um pouco isso já vimos ou não alguns dados mais assim o MBS madeira biosintética caso fosse produzir todo o lixo nisso nós poderíamos economizar 22% de todas as árvores hoje devastadas na Amazônia com este produto equivale a 50 milhões de metros cúbicos de MBS por ano corresponde a 11 milhões de habitações olha aí 11 milhões de habitações de 60 metros quadrados por ano mais uma habitação que vai ser de durabilidade de 100 anos não uma habitação para cair os pedaços logo capaz de produzir 17 milhões e 500 mil litros de óleo diesel por ano potencial de produção de energia então 75 mil gigawatts potencial de produção de combustível sólido corresponde a 200 bilhões de quilocal ano calculando isso em energia térmica energia linear localizada próxima fonte geradora dos resíduos de consumo vamos lembrar que isso aqui é produzido onde nós geramos o RSU e onde nós consumimos a energia onde nós produzimos não é isso? então é uma proposta nova linear porque é dia e noite não é porque o sol está aí agora eu tenho energia o vento eu tenho depois não tenho eu vejo aqui então voltando só para esse foco que nós somos responsáveis todos por isso e nós loucos aqui começamos e nossa esperança que vocês deem continuidade melhorem tudo isso que nós estamos fazendo para melhorar esse aspecto e fazer a vida econômica de vocês guardem isso por favor vale muito dinheiro tudo aquilo que nós jogamos fora lembram também para mim terminar isso tudo que está ali nesse famoso lixão naquele lá temido lixão que ele fica veneno lá de fato saiu de onde? da mesa de cada um de vocês da minha das nossas mesas da nossa casa esse é o resíduo que nós temos medo dele portanto nós não estamos falando de veneno nós estamos falando de algo de dentro da nossa casa primeiro professor Carlos gostaria de agradecer o senhor nos trouxe muito da sua experiência e para quem observou o debate desde o início percebeu que não é algo linear não foi nada planejado e ele vem vem se construindo e a experiência do professor Carlos ele tem as fórmulas na cabeça ele tem os números e ele vai nos dando a cada momento novas realidades e as transformações uma das coisas que me cativou no projeto é que ele pode fazer esse RSU em pequenos clusters em cidades menores e ter unidades que são centralizadas a própria capacidade de recuperação de aterros sanitários ou transformar o lixo em energia a questão da termoelétrica ali fica quantos por cento de cinza professor? quatro? terço por cento de cinza então esse material é uma vantagem bárbara nós estamos exatamente trazendo materiais para os nossos laboratórios para testar as queimas avançar um pouco nos processos digamos de compreensão dos processos químicos e geoquímicos enfim hidroquímicos tecnológicos a própria queima mas os e aí no meio esses três por cento voltam na madeira biosintética exatamente exatamente então é 100% e uma das questões que digamos nos chama a atenção é essa capacidade de digamos de versatilidade na aplicação dos projetos onde tem área que carece de energia onde tem áreas que tem mais plástico onde tem áreas que o resíduo sólido é mais urbano tem mais resíduo orgânico então há uma possibilidade de adequação e os municípios estão todos gastando fortunas para enterrar dinheiro que são os lixos nos aterros sanitários é o maior orçamento hoje com resíduos sólidos eles são obrigados a fazer como disse o professor se fosse levar o pé da letra então professor a gente agradece muito a sua perspectiva a sua visão a sua experiência estamos trabalhando em conjunto apoiando aqui o que se puder fazer dentro do Geosciências com as novas pesquisas com as possibilidades com apoios institucionais junto a órgãos políticos as prefeituras a projetos de financiamento estadual para municípios e para o desenvolvimento de de unidades que possam reprocessar esse lixo transformar em matéria-prima transformar em energia e dar uma outra perspectiva dentro desse leque de possibilidades a capacidade de inovação tecnológica capacidade de técnicos que sejam convidados a trabalhar ou que venham participar de projetos ambientais junto aos municípios junto a áreas de recuperação ambiental junto a desenvolvimento tecnológico de novos materiais inclusive que contemplam o nosso protocolo de cooperação inclusive com a engenharia a gente já está esboçando algumas alguns estágios algumas contratações nesse sentido visando expandir a medida que está caindo a ficha de que realmente é preciso fazer alguma coisa com os resíduos sólidos e que os municípios não tem mais como rolar essa bola de neve e nesse sentido a gente agradece muito a participação dos senhores da IKT com a sua experiência e o Zeca o Zé Luiz meu querido amigo com esse jeito e riqueto que cavocamos caminhos para isso se me permite dizer temos alguém aqui que tem um sobrenome em alemão chama-se Cavar e Cavauro não vou dizer quem é mas para nós como IKT isso é fundamental esse momento porque o apoio que eu agradeço ao Messias ao Nelson a todos os outros que aqui estão nos apoiando que não estão presentes e vocês não adianta nós desenvolvermos tecnologias se não tiver gente que segue e vocês são seguidores dessa tecnologia de qualquer outra tecnologia vocês que tem a capacidade de estar aqui na universidade vocês são o futuro de crescimento de uma sociedade seja no Brasil seja onde for e a cada momento que alguém de vocês se interessar por algo que nós do pouco que sabemos fazer estará disponível integralmente via universidade para vocês ok e cada um de vocês que venha em algum momento se interessar por algo disso vai nos alegrar saber que alguém está acreditando que isso possa ser útil e somente assim isso vai ter futuro vai ter perguntas ou não muito obrigado professor temos vários veios de produção quando nós falamos do sistema Rankine nós fazemos queima sim mas queima controlada e descontaminada RSU quando nós tiramos do nosso lixão de casa ele está gerando gás metano em associação com a água gera amônia que é o famoso churume e dentro disso nós temos metais pesados oriundos de baterias de termômetros das lâmpadas de mercúrio que ainda tanto temos que é uma coisa que nos assusta isso nós descontaminamos na fase de transformação do RSU para o CBS e o composto biosintético industrial ok agora este vai para queima sim é queimado a mil e poucos graus e ali podemos queimar os elementos contaminantes vindo de hospitais e coisas junto mas a maioria dos processos nós não queimamos queimamos também quando lá na indústria de cimento de uma Votorantim põe na mesma condição no forno de cimento ou lá na produção de alumínio na CBA que faz usa na produção de alumínio ou a fábrica de níquel assim por diante mas quando nós falamos em produção de diesel ou heavy oil que depois é transformado nós não queimamos nós o fazemos por sistema de pirólise cozinhamos vamos dizer como se fosse uma panela de pressão e quando é madeira biosintética ele trabalha em uma faixa de temperatura de 220 graus para baixo não há não há qualquer queima nesse estágio é verdade esse é um tema complicado e um tema que tem que ser administrado com muita responsabilidade não podemos levianamente dizer queima queima que infelizmente se faz em muitos lugares mas nós tivemos a sorte nesse aspecto para desbloqueio desse rigor das leis ambientais que existem e muitas vezes para provar que uma tomada não é focinho de porco como se disse é um trabalho duro mas por sorte a indústria de cimento e algumas outras indústrias conseguiram autorização de usar o combustível derivado de resíduos o CBR combustível CDR combustível derivado de combustível o que eles fazem eles separam medianamente no RSU os orgânicos dos sintéticos e esses sintéticos já vão para os fornos e queimam hoje onde nós entramos é que nós já pretratamos isso na fase anterior sob controle total então nós temos esse problema sim mas ele é diminuído enormemente em relação àquilo que já se faz em volume hoje então nós nós temos e temos esse monitoramento sim precisa e é muito importante fazer eu acho que qualquer um que falar em usar algum produto traz ideias novas tem que trazer consigo a responsabilidade eu estou fazendo algo se não é perfeito identificar onde tem as sensibilidades o que nós fazemos hoje no CBSI e a universidade também já nos está ajudando dizer ok tem o CBSI vindo por exemplo só rapidamente sem tomar muito tempo hoje da rede dia que vem a Coca-Cola vem a caixa do ovo vem a manteiga vem o tomate vem o alface tudo que está vencendo vai para uma unidade que com nossa tecnologia já processa no CBSI esse é diferente naturalmente do que aquilo que sai dentro de casa ah mas tudo ir para uma casa mas ali vem detergente junto uma série de coisas que nós temos que administrar então não é simplesmente fazer e dizer ok tem que monitorar e aí entra uma universidade com um grande apoio para nós fundamental dizer ok vamos pôr isso no laboratório vamos identificar quais os valores residuais dos contaminantes tem que refiltrar não tem que refiltrar mas agradeço a pergunta é muito importante para nós a pergunta boa tarde nossa terceira tarde da CDGEL a gente traz aqui o professor Nicolodi da FURG ele é geógrafo com pós em geologia costeira e oceano isso aqui pela URGS e bom é um prazer tê-lo e espero que gostem aqui vai nos apresentar alguns vídeos também e falar sobre erosão costeira e gerenciamento costeiro muito obrigada bom pessoal eu que agradeço o convite tá é cuidar para não cair daqui que eu tenho grande chance de pagar um mico tenho que me controlar primeiro lugar assim agradecer o convite a sensação é de que cada vez que eu volto para a URGS é quando a gente sai para morar fora e cada vez que volta para casa tem uma sensação assim de tô em casa comigo é aqui eu me formei aqui na geografia fiz mestrado fiz doutorado no seco aqui na geologia marinha aí depois fui buscar outras formações fora mas então assim é é realmente voltar para casa e é legal falar de coisas que a gente vem trabalhando é esse sair de casa já se vão 11 anos então tem 11 anos aí de de experiência fora da universidade agora eu voltei para a universidade sou professor da FURG lá em Rio Grande no curso de oceanologia e então assim a quando me foi proposta o tema da palestra era essa relação que está na tela aí erosão costeira gerenciamento costeiro e alguma coisa nesse sentido então quando eu comecei a pensar e eu não vou permitir para vocês isso foi anteontem quando eu comecei a pensar como é que eu ia apresentar esse assunto é que a gente acaba virando é tão habitual falar do tema que nos é afeto que fica uma coisa mais automática pior é quando passa um tema que a gente não está acostumado aí tem que realmente pensar com muita antecedência eu comecei a pensar que tipo de relação que podia trazer para vocês assim como uma forma de de contribuir para a discussão para o conhecimento a primeira coisa que eu pensei assim cara eu não vou lá dar aula primeira coisa cortei essa ideia então assim o que eu vou tentar passar eu vou tentar passar um misto de a minha percepção desse assunto e essa percepção ela tem como base a experiência eu vou rapidamente aqui ilustrar como foi essa experiência como está sendo essa experiência então um pouco de percepção e eu tentei fazer um encadeamento lógico através de perguntas que eu considero perguntas cruciais para esse assunto e vai lá tem um pouquinho de aula também tem uns slides que a gente tem alguns conceitos que precisam ser colocados principalmente mais como uma forma de orientação para quem pretende ou trabalhar com temas parecidos com este ou pelo menos quando você tiver uma discussão poder ter um nível de debate no mínimo coerente bom essa experiência que eu tento trazer ela ela começa na universidade quando eu entro aqui começo a estudar me interesso pelo tema vou encher o saco do Nelson já no primeiro ano da faculdade pedindo bolsa ele não está aqui porque ele certamente lembraria desse momento e ele me deu um pé na bunda mandou embora aí dois anos fui para outro lugar fui lá para o centro de ecologia da URGS aí dois anos depois volto para para o seco pedindo bolsa de novo e dessa vez tem uma bolsa e aí entro nesse assunto que é o assunto que realmente me interessava na época e que acabou que eu continuo trabalhando com ele até agora e hoje como eu falei trabalho no instituto de oceanografia com esses assuntos ainda então realmente a ideia é trazer um pouco mais da vivência do que propriamente dito entrar muito em temas e conceitos e por aí vai e ainda tive uma experiência duas experiências fora da academia eu trabalhei por dois anos no gerenciamento costeiro da FEPAM aqui órgão estadual que hoje é o finado gerenciamento costeiro da FEPAM hoje não existe mais e cinco anos no gerenciamento costeiro do Ministério do Meio Ambiente então assim tratando essa visão como técnico do Ministério do Meio Ambiente tratando esses temas com a visão governamental então eu vou tentar trazer um pouco o olhar dessa visão governamental também não vou fazer propaganda de governo de partido de nada mas é um pouco de como que a esfera pública trata essa história aqui e tentar trazer um histórico dessa coisa toda então é com base nisso e depois fui para a universidade lá para a FURG então é com base nessa visão tanto acadêmica quanto de técnico do Ministério da FEPAM e por aí vai então vai nessa linha aí bom o tema é gerenciamento costeiro e erosão costeira vocês perceberam ali eu tentei fazer uma equaçãozinha tosca a soma dos dois qual é o resultado disso qual o resultado que deveria ser aqueles pontos de interrogação essa foi a linha de raciocínio que eu tentei montar quando eu montei essa palestra eu fiquei perguntando assim tá mas eu tenho que falar eu vou ser obrigado a falar pelo menos dois slides o que é gerenciamento costeiro o que é o gerenciamento costeiro que a gente trata eu não sei exatamente assim o grau se vocês já ouviram falar já tem já leram ou tem algum tipo de interação com esse tema mas assim as pessoas em geral a sociedade em geral trata o gerenciamento costeiro como se fosse uma entidade quem é o gerenciamento costeiro que por exemplo erosão erosão de praia o tema erosão de praia se você perguntar para pessoas não muito leigas mas pessoas que tem um pouco de conhecimento técnico muitas vão falar assim ah isso é um assunto que o gerenciamento costeiro tem que tratar quem é o gerenciamento costeiro não existe uma uma entidade não vamos lá no gerenciamento costeiro vou lá bater no prédio do gerenciamento costeiro não é como não é a mesma coisa de falar vou no ibama vou lá no instituto chico mendes não é diferente o gerenciamento costeiro ele principalmente ele é um processo então assim ele não é um fim tá mas é um processo do que o que ele faz o nome está dizendo seria um conjunto de técnicas ferramentas políticas ciência academia etc visando gerenciar visando organizar ordenar a zona costeira marinha costeira como um todo tá então assim não existe a primeira a primeira questão a ser colocada aqui é não existe a entidade de gerenciamento quem é o gerenciamento costeiro o gerenciamento costeiro são diversas instituições pessoas foram pessoas são pessoas serão pessoas são instituições é uma coisa difusa tá isso é um pouco isso é uma é um uma qualidade do processo do gerenciamento costeiro mas também é um defeito é um problema porque se você se estiverem derrubando a apresentação anterior falou se o Brasil derruba guardei o número lá centenas de árvores por dia tá mas aí quem é que eu posso reclamar quem é que eu posso botar o dedo e dizer isso é um absurdo bom eu tenho um setor específico um IBAMA dentro do próprio Ministério do Meio Ambiente setores onde eu posso cobrar isso como assim papo é esse derrubando centenas de árvores na floresta amazônica não sei o que gerenciamento costeiro é mais difuso ainda que exista uma coordenação nacional do assunto e essa coordenação nacional ela está no Ministério do Meio Ambiente ainda assim é difuso é um processo tá então isso a gente tem que ter em mente quando para poder avançar nessa história toda que eu estou tentando trazer aqui e aí assim eu sou obrigado a entender minimamente como é que funciona esse processo pelo menos do ponto de vista institucional primeiro lugar a Constituição brasileira artigo 225 parágrafo 4º coloca lá a zona constitucional é um patrimônio nacional muito bem o que isso significa ser um patrimônio nacional bom se é um patrimônio eu tenho que cuidar minimamente então a Constituição já está remetendo a zona costeira para uma área especial como uma área especial aí existe uma lei existe um decreto onde essa coisa toda de gerenciamento costeiro foi institucionalizada isso é importante galera aqui tem uma quando eu quando saí da faculdade ou quando estava saindo da faculdade eu eu ia numa palestra ou assistia alguém falando a pessoa começava a falar de lei cara é que não tinha o celular na época era muito tosco eles não tinham lá um WhatsApp nem nada mas se fosse hoje primeira coisa o cara está falando de lei já vou abrir o WhatsApp vou no banheiro achava um saco é um dos maiores erros que vocês podem cometer na formação de vocês ah professor mas se eu quisesse se eu quisesse estudar lei eu ia fazer direito não é bem assim depois você vai para o mercado de trabalho seja na iniciativa privada seja terceiro setor seja ONG seja universidade seja onde for tudo é regido obviamente por lei tudo é preto no branco então assim se você não tiver um pingo de conhecimento ou pelo menos capacidade de leitura de legislação você vai pagar um preço por isso como eu paguei eu caí de paraquedas quando eu fui trabalhar principalmente na FEPAM no ministério eu estava um pouco mais esperto eu caí de paraquedas na FEPAM e eu ah tem que fazer tal coisa eu saia fazendo não mas espera um pouquinho tem uma lei que diz que pô saí lá e voltava eu pagava mico em reunião e tudo mais então não vou falar aqui de lei mas assim essa legislação aqui é a legislação que define e que regulamenta o tal do gerenciamento costeiro mais uma vez é um processo no país e esse processo é coordenado por quem quem é que faz quem é que deixa de fazer bom a coordenação dele é o ministério meio ambiente então assim existe um coordenador de gerenciamento costeiro no país tem ele está lá no ministério meio ambiente em Brasília quem é que executa o gerenciamento costeiro hoje essa coisa está começando até a dar uma mudada mas até então eram os estados esse é o sistema montado no Brasil o estado tem que ter um gerenciamento costeiro isso nunca teve muito peso muita força hoje tem alguns indicativos disso que isso pode mudar só que acima disso tem a supervisão da comissão interministerial para os recursos do mar da CIRM olha o nome que nome pomposo tem essa comissão interministerial ou seja envolve todos os ministérios vários ministérios setores e tudo mais para tratar de assuntos do mar dentro dessa comissão existe um grupo chamado GI GERCO grupo de integração de gerenciamento costeiro então assim medidas ações projetos recursos etc seguem mais ou menos esse ritual aqui e esse grupo aqui tem uma importância muito grande como a gente vai ver daqui a pouco quando eu começar a falar especificamente do tema da erosão então beleza então dito isso é o gerenciamento costeiro que deve tratar sobre erosão certo mais ou menos mais ou menos por quê porque mais uma vez não existe essa entidade de gerenciamento costeiro existe uma coordenação então esse trato da erosão costeira no país não pode se dar num gabinete numa sala uma pessoa e muito tempo se pensou assim não esse assunto lá é com os caras do ministério eles que resolvem tem que resolver isso não funciona como eu vou mostrar para vocês uma abordagem nova que está sendo dada do ponto de vista do poder federal para o trato especificamente da erosão costeira então a resposta aqui é não o gerenciamento costeiro também e talvez por ele ser um processo ele tem um poder de negociação muito grande então talvez o gerenciamento costeiro possa ser o grande negociador do trato dessa questão mas não necessariamente a entidade que trata disso como a gente vai ver na sequência eu falei daquele grupo grupo de integração de gerenciamento costeiro o G e GERCO só vou dar uma passadinha para ver quem é que está lá nesse grupo que se reúne de tantos em tantos meses ou às vezes um pouco mais rápido Petrobras Relações Exteriores Ministério do Transporte Ministério da Integração Indústria e Comércio Ciência e Tecnologia Turismo Cidades Estado Maior da Armada ICMBio a própria CECIRME Secretaria de Patrimônio da União Agência Nacional de Transportes Aquaviários um representante das ONGs um representante dos municípios representante dos estados IBAMA Ministério do Meio Ambiente botei até com uma cor diferente aqui universidades então assim o que diz respeito ao gerenciamento coceiro do Brasil é discutido nesse grupo claro o Ministério do Meio Ambiente e o Estado Maior da Armada eles estão na ponta da mesa de propósito porque são os coordenadores então assim puxa a gente vai ver um vídeo aqui que eu trouxe mostrando sim vocês já viram vários desvídeos desse tipo problemas de erosão e você sempre vê na mídia e eu trouxe uma mídia bem usar o termo assim bem bagaceira mesmo tá que de propósito ou seja ninguém na mídia discute isso de uma forma assim puxa pessoal mas como é que a gente pode tratar disso é só a notícia da desgraça tá então é importante a gente ter em mente esse grupo aqui que eu vou voltar ele daqui a pouco pra mostrar pra vocês um pouco da de como tá sendo tratado hoje essa questão de erosão no Brasil bom aí vamos lá qual é o panorama atual da erosão costeira esse artigo aqui da da nature saiu aqui ó 27 de abril desse ano não faz um mês tá é olha o título tá eu sinceramente isso é uma opinião pessoal eu desconfio desse tipo quando eu leio esse tipo de artigo eu já desconfio tá não pera um pouquinho o cara fez o estado da arte aí das praias do mundo todo bom a vida inteira nós trabalhamos com com o análise de praias pô é um troço trabalhoso né cara você tem que ir lá ou ou fazer perfil ou agora com tecnologias um pouco mais modernas o drone e tudo mais aí pô o cara publica na nature um artigo desse pô vamos ler né vamos ver o que que traz o artigo do cara os dados os dados são muito interessantes mas a gente tem que ter uma certa ressalva ao analisar isso aqui primeiro lugar ele utiliza um método de detecção automático da linha de costa ele compara datas 33 anos 84 a 2016 tá por satélite bom a gente sabe que é uma ferramenta fantástica mas que pra detecção de linha de costa tá é e muitas vezes a gente tá tratando uma linha de costa que às vezes tem 30 metros 15 metros e eu quero saber se ela erodiu ou acresceu nesse período aqui tem restrições então isso aqui é uma grande aproximação é um dado interessante é um número interessante é é mesmo tá e inclusive ele bate muito com os dados mais antigos que eram mais chutados ainda agora óbvio que se a gente aplicasse um método padronizado mais técnico não que não seja técnico mas mais numa escala mais mais aproximada talvez esses números fossem diferentes mas são interessantes tá eles colocam que 24 das praias arenosas né do mundo estão em erosão a taxas maiores que 0,5 metros por ano tá que é um número meio mágico desse assunto aí meio metro por ano que 28% das praias estão acrescendo e 48% estão estáveis então assim o cenário não é tão ruim o cenário não é tão ruim então eu tenho somando aqui 28, 48 pô tem uma situação muito interessante aí de praias que estão estáveis ou acrescendo na verdade praias erosivas mesmo 24% agora a questão é aonde estão essas 24% supondo que esse dado seja exato e ele não é aonde estão esses 24% dessas praias exemplo aqui não sei se quanto vocês conhecem o litoral do Rio Grande do Sul litoral médio do Rio Grande do Sul farol da Conceição fica no município de São José do Norte lá no metade litoral médio é um dos pontos de maior erosão costeira no Brasil ninguém sabe só quem estuda isso sabe ninguém está não tem a menor assim a menor repercussão ter taxas muito superiores a isso aqui no farol da Conceição por quê? é uma área completamente desabitada a gente só percebe que tem erosão porque tem um farol caído lá poxa o mar está subindo aqui poxa vê derrubou o farol porque a gente não tem a menor ninguém passa lá é assim não tem cidade não tem nada agora quando a gente fala de erosão em Santos que eu vou mostrar o vídeo aqui nossa aí passa no Cidade Alerta Cidade Urgente que é de onde eu tirei o vídeo aquele programa da Bandeirantes que gosta de carnificina é de onde eu tirei o vídeo aí ele está lá no helicóptero mostrando não fala um segundo por que será que está dando isso então assim beleza é 24% mas onde estão se é uma praia urbana ou então se é uma praia muito utilizada por turismo cara temos um problema gigante aí óbvio se está dentro desses 24% outro ponto no Brasil que tem uma taxa de erosão absurda a desembocadura da Foz do Rio São Francisco o que é que eu vou falar a exceção de uma novela da Globo há tempo atrás novela das oito que falava da Foz do São Francisco a Foz do São Francisco São Francisco Velho Chico se não me engano o nome da novela meu ninguém comenta sobre isso é uma das maiores taxas de erosão do Brasil tá até brinco em aula quando eu dou aula para os meus alunos eu falo assim galera vamos fazer um exercício hipotético tá vamos lá 1808 Napoleão invadindo a Europa chegando em Lisboa Dom João VI olha para trás assim cara Napoleão está vindo vamos se mandar para o Brasil pega a corte toda bota no navio nos navios na esquadra dele e vem correndo para o Brasil transfere vocês lembram a história transfere a capital do império português para o Brasil e onde que ele vai ele vai direto para Salvador eles ficam três meses em Salvador e depois eles vão para o Rio de Janeiro eles fazem uma navegação costeira e vão para o Rio de Janeiro por que a navegação foi costeira? porque Dom João queria deixa eu dar uma olhada deixa eu conhecer cara agora é um exercício hipotético imagina se nessa navegação costeira Dom João olha a desembocadura do São Francisco do velho Chico e diz para o capitão entra aí que eu quero conhecer supondo ele entra olha cara esse lugar é do caramba é o seguinte vamos fundar a nova capital do Brasil aqui tá cara por uma sorte histórica isso não aconteceu hoje a gente estaria discutindo hoje o assunto erosão costeira passaria no Fantástico toda semana o Jornal Nacional dia sim dia não ia estar falando nossa capital Brasil gravíssimos problemas de erosão ninguém vai falar a não ser na novela e olha lá por que? porque não é habitado então assim erosão costeira de praia ela pode ser esses 24% aqui podem ser um problema gigantesco desde que esteja em praias urbanizadas em praias com muito uso e por aí vai tá então assim esse assim o panorama atual da erosão costeira assim gente é um assunto super estudado poderia fazer uma lista enorme de artigos esse aqui é legal porque esses artigos da Nature normalmente eles pegam uma situação global mostra uma situação global e para a palestra principalmente facilita muito beleza e no Brasil agora vou focar no Brasil a gente tem um marco no estudo da erosão de praias no Brasil que é esse livro aqui publicado organizado pelo professor Dieter Mir ele atualmente ele é professor aposentado da Federal do Rio de Janeiro lá da Geosciências do Rio de Janeiro hoje é professor visitante da Federal do Espírito Santo se eu não me engano é assim é a primeira compilação de estudos sobre erosão costeira no Brasil publicado em 2006 o que o Dieter faz ele vai estado por estado e vai nas universidades quem está trabalhando com erosão costeira no Rio Grande do Sul quem está trabalhando com erosão costeira em Santa Catarina Paraná e assim vai até o Amapá bom estabelece uma metodologia meio padronizada que não é totalmente padronizada e aí a gente tem o estado da arte até 2006 e está pronto não foi lançado ainda mas está pronto o livro a segunda versão desse livro a atualização desse livro com a previsão de lançamento em 2018 então muito esse livro aqui você baixa todinho ele no site do Ministério do Ambiente em PDF e esse aqui com certeza vai baixar ele também ele traz a atualização passados aí 12 anos 12 anos já é uma é mais de uma década para erosão costeira já é um período interessante então assim em termos de conhecimento de ciência claro ah professor mas tem zilhões de artigos claro mas assim esses livros aqui eles são um pouco o estado da arte eles sintetizam a situação e aí só como exemplo eu nunca sei se é o de baixo ou de cima tá é ah muito interessante isso aqui isso aqui é só um aí pô botei o livro lá estante virtual todo mundo já acessou esse site cara esse livro é um livro feito pago com dinheiro público dinheiro dos nossos impostos né o ministério do meio ambiente ele vai lá e produzir um livro que virou um marco uma referência aí não é que os caras estão vendendo cara 85 reais outro vende a 100 impressionante esse livro é proibido a venda dele né então é é por que é proibido porque quando uma publicação sai por exemplo do ministério do meio ambiente de um governo cara o dinheiro público dinheiro de imposto que tem uma finalidade que o livro virou uma referência nacional sobre o assunto e aí tá lá tu vai na estante virtual o livro é só comprar tá eu tenho dois já tô até pensando em vender um deles pô sem conta assim molinho não é de descartar é e assim só pra trazer um o que que vai sair nesse livro 2018 agora a gente fez aqui uma parceria nossa lá da FURG com o pessoal do Seco Elírio Sérgio Lemburg Edu Nelson e blá 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 a gente vem monitorando essa questão da erosão há muito tempo e a gente traz uma análise entre 2002 e 2013 veja bem é preciso respeitar o período por que esse período? porque o livro anterior traz uma análise de de 75 a 2002 então a gente fez a segunda a continuação onde a gente encontra um panorama um pouco diferente daquele global mundial e tudo mais onde a gente teria 45% do litoral numa erosão moderada erosão moderada eu não me lembro agora de cabeça aqui quais são as taxas terei que dar uma olhada no livro mas é um valor ele fica no limiar entre não ter erosão se a gente colocasse esses 45% como estável não seria nenhum nenhum problema mas como é a variação entre 2002 e 2013 a gente optou por uma moderada erosão a gente tem 31% dessa costa mapeada como estável 17% em uma progradação moderada e um pedacinho que é a parte de Rio Grande lá no Cassino progradação acentuada que dá 2, 3% e 4% esse pedaço de vermelho aqui em erosão muito acentuada que seria basicamente aqui o farol da Conceição como eu falei e o caso do Balneário Hermenegildo lá embaixo onde realmente as taxas são entre as maiores do país mas são muito focadas você vê que não é uma digamos sangria desatada o nosso litoral do Rio Grande do Sul está desaparecendo a gente tem percebido que não agora é evidente se essa situação aqui do farol da Conceição estivesse acontecendo em Tramandaí em Capão da Canoa em Atlântida aí a confusão ia ser muito maior mais uma vez por questões que tem relação com direção de onda batimetria padrões morfodinâmicos etc os focos de erosão acentuada são concentrados nessas duas porções pouco ou nada se ouve falar ainda no Hermenegildo quem é da FURG ele ainda tem ouve falar mais fora isso nem sabe o que é um balneário que realmente uma situação de calamidade mas é um balneário muito pequeno então essa relação que a gente tem dessa questão do percentual é um dado meio perigoso então a situação é muito tranquila depende mas galera a questão é isso o tempo já mostrou o trato desse tema da erosão coceira já mostrou não dá pra tratar esse assunto de forma muito isolada sabe olha tá acontecendo uma erosão aqui vai lá e dá um trato a esse tema aqui tá acontecendo uma erosão em tal lugar sabe você não pode tratar muito pingado como se fosse assim no varejo sabe você tem que tratar essa coisa numa questão mais no atacado uma coisa mais ampla como é que faz isso bom eu tenho que tentar entender isso a erosão ela na verdade ela faz ela tá envolvida em dois conceitos que são fundamentais tá e que hoje em dia cara assim não tem como não se envolver com quem trabalha com uma área mais ambiental mais envolvida com o meio ambiente você não consegue escapar desses conceitos aqui e não são só esses tá esses dois aqui principalmente risco e vulnerabilidade quando eu falei que eu ia tentar não dar uma aula aqui vem a parte que é um pouquinho de aula tá que é o seguinte galera eu coloco aqui cuidado com a sopa de conceito é uma confusão esse negócio aqui isso não faz ideia não compreender essa sopa aqui pode levar ao distanciamento cada vez maior da ciência que a gente faz aqui na universidade de uma gestão efetiva de um problema especificamente da erosão costeira tá porque você pega a literatura e não é só literatura científica eu posso pegar as políticas os planos de governo de tudo mais esses termos aqui são usados de uma forma muito pouco conceituada eles são jogados inclusive na academia né suscetibilidade sensibilidade vulnerabilidade risco perigo o que são então assim eu preciso ter isso claro ah professor mas existem muitos conceitos de cada um deles existem então eu tenho que achar adequar o que me serve seja pra minha pesquisa individual quanto por uma tomada de uma ação pública de uma política pública então esse rolo aqui ele precisa ser mais esclarecido melhor esclarecido se a gente quiser tratar melhor essa situação da erosão se eu não tiver um consenso nessa definição galera consenso não é unanimidade se eu perguntar pra cada um de vocês tivesse tempo fosse uma aula galera eu quero que cada um levante a mão e me diga o que você acha que é vulnerabilidade ia sair assim 18 20 conceitos diferentes a questão é se eu vou pensar em agir numa tomada de decisão eu preciso ter um mínimo de consenso o conceito tem que ser consensuado se não isso aqui vai gerar incerteza na aplicação de instrumentos que instrumentos políticos ação vai gerar desconfiança no sucesso dessas políticas cara mas claro que vai gerar desconfiança o cara está falando tal lugar tem vulnerabilidade alta tal tem baixa eu estou lá em Brasília vamos supor eu sou o cara que dá canetaço eu tenho 50 milhões de reais para distribuir para os municípios vamos supor no Rio Grande do Sul para obras de contenção a erosão esse tipo de coisa que informação preciso ter qual é mais vulnerável eu só tenho 50 milhões eu não vou resolver a situação dos 615 quilômetros da zona costeira do Rio Grande do Sul então se eu só tenho dinheiro para vamos supor para dar para 3 municípios eu gestor eu tomador de decisão que tem uma caneta eu preciso saber quais são os 3 mais vulneráveis que estão tem maior risco lá sei eu então se isso aqui não tiver minimamente consensuado desconfiança eu vou ficar assim cara mas chegou um cara da URGS aqui me disse que é o município é Capão e Torres o cara da FURG me disse que é Rio Grande e e Chuí aí o cara da universidade não sei o que não dá então por quê porque provavelmente os métodos os conceitos que foram utilizados não são muito padronizados isso vai gerar interpretação dúbia e o que é pior essas interpretações dúbias levam a embrólhos jurídicos de toda hora aí ferrou aí ferrou aí o município tal se sentiu prejudicado entrou na justiça o outro rebate cara aí pronto é 20 anos para desenrolar esse tipo de coisa e nesses 20 anos a praia sumiu a praia foi erodida tá então a gente tem que ter esse cuidado aqui vai gerar confusão na mídia e na sociedade como um todo nossa isso é o tempo todo é o tempo todo até hoje ultimamente andam um pouco mais esses assuntos andam um pouco mais bem difundidos na mídia mas sempre foi uma confusão danada e desperdício de esforço nosso científico acadêmico cada um está trabalhando esses conceitos de uma forma podemos ter conceitos diferentes temos que ter né senão fica tudo uniformizado padronizado parece uma manada de boi não é isso mas as proposições precisam ser minimamente conceitos consensuados tá então é importante isso aí alguns exemplos aqui eu vou a parte um pouquinho mais de texto tá o conceito de perigo que é uma tradução meio desgraçada assim né do inglês hazard perigo é mas não é né a tradução mas o que que é o evento capaz de produzir dano ao espaço físico e social blá 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 o termo perigo remete à presença do homem tá então só vai ser então assim a erosão considera um perigo no farol da conceição não é em em santos é por exemplo tá aí vem o que que é o ciclone deslizamento tornado enchente maré meteorológica epidemia praga avalanche terremoto erupção vulcânica tudo isso são perigos tá o que que é o risco bom o risco traz a ideia da probabilidade de ocorrência do que daquele perigo lá eu tô trabalhando com probabilidade de ocorrência tá é de processos não constantes no tempo e no espaço mas são diretamente ligados a ação interferência na vida do homem vai afetar a vida de uma sociedade de uma comunidade etc assim remetendo ao futuro risco passa a ser sentido como uma apreensão sobre algo que está por vir que está vinculado a fenômenos naturais ou até tensões provocadas pelo homem a guerra fria era um risco sempre tinha o perigo da guerra nuclear não sei o que ué é um risco é o risco de acontecer uma guerra nuclear ou o risco de uma erosão vir aqui destruir uma praia um calçadão aí vai na escala que precisar tá do ponto de vista de conceito sensibilidade acho que é o menos discutido na literatura tá é uma medida que expressa a facilidade com que o ambiente é afetado quando recebe alguma intervenção é a resposta desse ambiente a um dado estresse e sua severidade ou seja é algo intrínseco ao ambiente o risco remete a probabilidade o perigo é o próprio perigo com relação a uma coisa que possa afetar o homem tá mas e a sensibilidade é do ambiente tá é do ambiente a gente tem um exemplo aqui que a gente trabalhou aqui em parceria com a URGS com a FURG ato de sensibilidade sensibilidade ambiental ao óleo da bacia barítima de Pelotas o que que significa isso ora foi mapeado toda a bacia de Pelotas onde o seu o seu litoral ele seguia um índice de 1 a 10 de sensibilidade 1 menos sensível 10 mais sensível sensível ao que? nesse caso específico aqui a óleo então assim rapidamente o que que é mais sensível a óleo uma praia de areia fina ou manguezal? o que que em termos de ambiente o que que é mais sensível ao óleo? manguezal ou uma praia de areia fina? manguezal vai limpar o manguezal vai lá acontecer um acidente com óleo aí vai a Petrobras lá a empresa limpar o manguezal não limpa deixa quieto lá é melhor você não tem o que fazer uma praia de areia fina eu consigo eu tenho métodos para limpeza então assim a sensibilidade é intrínseco ao ambiente ainda assim o conceito menos utilizado tá mais do que institucionalizado porque isso aqui ó isso aqui é política pública isso aqui é do Ministério do Meio Ambiente o Brasil tem do Oiapoque ao Chuí atlas de sensibilidade a óleo cada centímetro do litoral brasileiro tá mapeado dizendo lá olha tal área é mais sensível menos sensível mesmo assim estando institucionalizado não tem nenhuma definição técnica ou conceitual de sensibilidade existe um manual para fazer esse negócio esse atlas aqui que é tipo uma norma técnica é tipo uma BNT pô cara eu trabalhei com coordenador desse projeto ali trabalhei lá muito tempo no atlas de Santos também e nunca tinha me dado conta de que as normas técnicas o manual não definiu sensibilidade aí quando eu montei isso aqui eu tirei de uma outra apresentação quando eu montei e fui buscar o conceito de sensibilidade eu caramba cara a própria norma técnica que diz como fazer como não fazer não diz o que é sensibilidade não define sensibilidade é no mínimo esquisito e aí temos por fim a vulnerabilidade não tem dúvida o conceito mais difundido mais pactuado vulnerabilidade assim cara são zilhões isso aqui só em zona costeira e eu poderia nossa fazer mais umas 20 listas dessas fácil sem sofrer tá com conceitos cada um desse aqui traz um conceito diferente sobre vulnerabilidade então assim mais uma vez pô eu trago a questão da vulnerabilidade ela vai subsidiar a política pública pô pior a loucura que é então é necessário ter um pouco de definição por quê? porque quando eu falo de erosão costeira que é o tema dessa fala aqui a erosão tá nesse contexto aqui uma área mais vulnerável ou menos vulnerável a determinado perigo ela vai ter um risco maior ou menor o perigo pode ser a erosão costeira então assim as coisas são interligadas e por isso é necessário é uma sopa conceitual é um assunto meio chato mas não pode deixar barato assim não pode passar então se você vai fazer um trabalho de conclusão de curso de graduação vai fazer um mestrado e vai trabalhar com conceitos de vulnerabilidade perigo raza, restabilidade não sei o que cara a primeira coisa que você tem que fazer é não qual é a minha definição faça uma pesquisa ele elenca 20 definições tá, mas o que eu autor deste trabalho considero vocês tem que tomar cuidado com isso tá e se eu trouxer para o governo o que o Brasil chama de vulnerabilidade aí tem um conceito política nacional de mudanças climáticas uma lei de 2009 vulnerabilidade é o grau de suscetibilidade pronto já tem outro conceito aí eles tinham que definir o que é suscetibilidade é incapacidade de um sistema em função da sua sensibilidade já misturou outro capacidade de adaptação e do caráter magnitude taxa de mudança e variação do clima que está exposto de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima entre as quais variabilidade climática e os eventos extremos é uma definição meio confusa mas é uma definição ela pauta uma política pública tá então isso é muito importante de ter e tá lá na política nacional de mudanças climáticas claro aí pode estar mas o que que essa mesa política chama de suscetibilidade o que que essa mesa política chama de sensibilidade não, não chama não está escrito lá ainda é no Brasil uma visão muito fatalista e pouco se discute assim as razões reais de determinado evento erosivo que vai acabar gerando uma erosão muito grande infelizmente esse aqui não funcionou tá esse vídeo aqui não consegui fazer funcionar é um exemplo isso aqui é as praias de Santa Catarina passariam várias praias em 2015 e 2017 após uns eventos é impressionante não sei quem vocês conhecem lá as praias de Santa Catarina a praia mole e principalmente a praia do Matadeiro a praia do Matadeiro não existe mais assim é uma coisa é assim realmente assustadora o grau de erosão dessas praias é um vídeo do Diário Catarinense tá então assim se alguém tiver interesse pode entrar lá no Diário Catarinense que eles fizeram mostrando várias praias de Floripa comparando a situação de 2015 e 2017 são dois anos não estamos falando de 150 anos outra coisa que assusta nesse tema da erosão costeira é o o tempo que isso acontece não estamos falando de gerações olha no século XVIII tal praia era assim não é 10 anos 15 anos às vezes menos tá uma situação por exemplo a a praia da Armação em Floripa é outra ela era uma praia que sempre conviveu com a erosão costeira desde que as pessoas estão lá sabem que tem erosão costeira nos últimos 5, 6, 7 anos uma coisa catastrófica assim a questão da praia então esse tipo de coisa precisa ser necessariamente mais discutido também fora da academia e aí fora da academia qual é o ponto de vista do poder público pra isso como é que tá sendo pensado esse assunto no Brasil até 2006 quando do lançamento desse livro aqui o assunto era tratado de forma investigativa quem até 2006 quem falava de erosão costeira era professor era acadêmico era aluno era universidade praticamente não se tratava mas esse livro é um primeiro um primeiro assim momento onde o poder público resolve não pera um pouquinho nós vamos ter que começar a tratar desse troço aí e aí o ministério financia esse estudo aqui pra poder ter um estado da arte só que assim até 2006 não existe uma diretriz como tratar o assunto seja que nível for federal, estadual, municipal é tipo faça você mesmo o que é faça você mesmo não sei se vocês conhecem a Recife e a região metropolitana de Recife já botão dos Guararapes Olinda Paulista também é uma região com muita erosão costeira como é que o pessoal fazia lá ó eles chamam eles falam assim a maré subiu como se tivesse alguma coisa a ver ó a maré subiu entrou e quebrou nosso calçadão aqui acabou com a areia da praia aí o que o prefeito fazia até então ligava pro seu Zé da reta escavadeira que ia até o seu João que tinha uma pedreira lá enchia o caminhão de pedra chegava na praia jogava e fazia o seu muro de proteção fato era assim no Brasil todo no Brasil todo né por quê? olha porque não existia diretriz nenhuma não tem por exemplo se você é prefeito era fosse prefeito de qualquer município costeiro em 2006 seu município está passando por forte erosão costeira é uma praia urbana você não pode ficar parado se eu sou prefeito fico parado vão reclamar se eu tomo alguma medida vão reclamar eu prefiro que reclame de mim tomando a medida no caso né o que o prefeito faz? ah chamava o seu Zé da reta escavadeira que ia na pedreira do seu João enchia de caminhão e fazia um muro protegendo a praia esse muro não era pensado planejado não foi feito nenhum estudo oceanográfico morfodinâmico de engenharia né de estudo desenho técnico e a outra coisa depois que você colocou um paredão de pedra na beira da praia vai tirar esse paredão vai substituir ele não tira mais né então assim você criou um passivo ambiental muitas vezes assim é uma desgraça se alguém conhece Olinda lá no Recife lá de Recife por exemplo se você já foi pra Olinda normalmente quando eu pergunto isso assim alguém ah eu já fui o que você viu lá a igreja tomei a cachaça aquela o pau do índio conheci os casarões não sei o que não sei o que e as praias ah nem fui ninguém me falou que tinha praia ou eu fui achei um lixo tá porque que eu quando eu fui a primeira vez pra Olinda achei as praias de Olinda um lixo tá porque foram feitas obras na década de 60 e 70 tipo faça você mesmo que deixaram um passivo horroroso lá hoje as praias são todas empedradas sem areia então assim só que assim você tá destruindo o seu ativo turístico número um o Brasil o turismo no mundo a categoria de turismo no mundo mais usada digamos assim mais desenvolvida é turismo de sol e mar é turismo de praia quase li os dados não me lembro agora o valor mas tipo metade do turismo do mundo de alguém que sai da sua casa para fazer turismo mais da metade no planeta procuram destinos de sol e mar se procura destino de sol e mar procura praia e aí o que que eu faço eu faço uma obra tipo faça você mesmo e acabo com a praia do meu município pô cara Olinda tem aquele mar de Pernambuco aquele verde esmeralda aquelas areias branquinhas e não sei o que não dá pra usar a Praia de Olinda claro era uma coisa antiga da década de 70 60 não tinha o conhecimento que a gente tem hoje então se a gente tem o conhecimento que tem hoje tem que mudar esse cenário não pode ser tipo faça você mesmo e aí bom as coisas avançaram um pouco em 2008 dois anos depois o ministério do meio ambiente chama o primeiro simpósio nacional sobre erosão costeira onde lá em Recife não por acaso se reúnem 140 pesquisadores profissionais gente de governo e eu trouxe aqui os eixos e os objetivos da discussão esse documento pode ser baixado também no site do Ministério do Meio Ambiente olha só se os temas que são colocados aqui não são temas que estão eles são completamente atuais passados 10 anos o que se discute hoje é isso primeiro suprimento sedimentar e manejo dos aquíferos costeiros a relação da gestão de bacia hidrográfica e zona costeira boa parte não saberia expressar um percentual de praias que estão em processo de erosão não é porque o mar subiu porque aumentou o número de eventos extremos grande parte grande não boa parte dessas praias é simplesmente porque o sedimento que descia pela bacia hidrográfica não chega mais na praia ele está ficando preso em barragens hidrelétricas a Foz do São Francisco é assim eu tenho 8 ou 10 hidrelétricas ao longo do Rio São Francisco Xinguó Moxotó Paulo Afonso 1 Paulo Afonso 2 Itaparica não sei o que não sei o que o que é uma hidrelétrica o cara faz uma mega de uma represa inunda uma enorme de uma área bota um paredão controla a passagem de água por uma turbina e essa turbina gera eletricidade só o que acontece com o rio ele vem descendo o rio vem carregando transportando sedimento seja em suspensão seja em tração em carga seja lá como for vem transportando sedimento a partir do momento que esse rio entra numa dessas grandes represas ele perde energia o que acontece com o sedimento vai pro fundo do lago e o rio coitado sai pela turbina sem sedimento então esse sedimento que mantinha uma estabilidade da praia está fazendo com que a praia seja erodida no caso lá da Foz do São Francisco essas hidrelétricas elas estão a mais de algumas delas a mais de 1500 quilômetros da linha de costa então assim o fato que aconteceu a 1500 quilômetros da linha de costa está afetando a erosão lá na Foz dos rios São Francisco então assim não é só elevação do nível do mar aumento de intensidade de frequência e de ressacas não o meu suprimento sedimentar pode estar pode estar sendo afetado qual foi o objetivo da discussão a definição de diretriz para inserção do manejo de sedimentos em políticas públicas manejo de sedimentos até o professor Elírio ele usava um termo um termo muito interessante que é o direito das areias ele falou uma vez todo mundo para ele pirou o direito das areias o direito das areias é uma figura de linguagem quando você está falando para um público não como vocês mas um público mais leigo é uma figura de linguagem que as pessoas entendem o direito das areias de ir e vir fazendo uma figura de linguagem eu não posso bloquear e quando eu construo um muro quando eu boto o seu Zé botou aquele calçadão ali aquele calçadão não aquele muro de pedra ele não está simplesmente protegendo a ação da onda ele interrompeu o transporte transversal de sedimentos transporte cross shore foi interrompido então cara tem que ter esse cuidado nas políticas públicas ah isso aqui foi feito 10 anos depois nós somos 10 anos desse simpósio muito pouco monitoramento e ferramentas para gestão costeira sob o prisma da erosão ou seja a definição de diretrizes e estruturação de programa nacional de monitoramento costeiro cara 10 anos depois isso está começando a virar uma realidade e esse aqui sim obras de engenharia costeira e interação com os instrumentos de gestão definição de diretrizes para ações para obras na zona costeira esse era um eixo principal porque contar uma historinha rápida para vocês aqui quando eu estava lá em Brasília e trabalhava lá esse assunto erosão costeira era um assunto assim lá a gente era uma equipe pequena e cada um tinha seus assuntos erosão costeira era um assunto meu e aí assim cheguei lá e meu chefe perguntou assim meu descobre para mim em toda a esplanada dos ministérios quem é que trata erosão costeira quem é que trata isso cara saí catando e não achei quase nada aí de repente achei uma ação no ministério da integração olha tem uns caras lá que falam de gestão de bacias hidrográficas e obras na zona costeira então meu chefe falou assim bom vai lá era o prédio do lado vai lá e vai atrás desses caras e eu vou ver o que eles estão fazendo bom eu fiz uma peregrinação de sala em sala para no final das contas para resumir assim para no final das contas eu descobri assim vem cá como é que funciona falando com os caras do ministério da integração eu sou um prefeito eu tenho um problemão de erosão costeira está destruindo meu balneário como é que funciona funciona assim você tem que falar com um deputado o deputado chama qualquer engenheiro faz um projeto e aí via emenda parlamentar consegue uma grana e joga a grana no município e o município executa a obra tem uma questão mas quais são os critérios para essa obra nenhum nenhum critério certo não tem um critério para essas obras então era assim era literalmente ao deus dará primeiro você tinha que ser amigo de deputado ah se eu sou um prefeito que eu não tenho o meu entre aspas deputado eu já não conseguia esse dinheiro e o dinheiro era feio era assim e outra obra costeira não existe obra barata não existe um murinho de nada nós estamos na casa dos milhões e milhões e milhões então era uma loucura porque simplesmente não existia diretriz nenhuma eu não estou falando há 100 anos atrás há 10 anos atrás nenhuma diretriz para obra costeira e mais uma vez fez uma obra errada não tira mais ou gasta o triplo que fez para construir para tirar ela da praia porque são blocos enormes rochas gigantescas e por aí vai então esses três eixos aqui eles pautaram esse simpósio aqui isso em 2008 e aí o seguinte bom aí para resumir assim a coisa andou e a gente chega mais nos finalmentes nos dias mais atuais vocês lembram daquela daquela mesa que eu mostrei lá do G.I. GERCO bom o que aconteceu o tema da erosão costeiro começou a passar no fantástico toda hora começou a sair em revista em jornal o assunto está na mídia se você fizer e a gente fez uma pesquisa rápida assim sobre notícias sobre erosão costeira esse tipo de coisa toda hora aparece alguma coisa uma notícia como essa que nem aquela do que eu mostrei da Band ali bom começou a sair muito na mídia o governo sente pressão pô nós estamos sendo pressionados para fazer alguma coisa quem está sendo pressionado agora eu volto lá para o primeiro slide quem está sendo pressionado o tal gerenciamento costeiro cai no colo desse gerenciamento costeiro pô vocês estão sendo pressionados e o gerenciamento costeiro faz o que tá mas eu não tenho eu não tenho um poder para tomar decisão vem para esse órgão aqui e põe na mesa galera nós aqui temos que pensar uma saída para esse negócio e aí bom se juntaram ministério da integração por que ministério da integração porque a defesa civil está lá dentro a defesa civil quando você trata a erosão costeira do ponto de vista do risco e da vulnerabilidade mas principalmente do risco você está trazendo a questão da defesa civil nossa caiu a praia da armação em floripa em 2009 2010 caíram toda uma faixa de casa e caiu de forma catastrófica mesmo foi as pessoas gritando fora de casa vendo sua casa aí abaixo o que você faz a primeira coisa que você faz não chama a defesa civil a defesa civil está aqui dentro então o ministério da integração a defesa civil sempre se preocupou o que com deslizamento com movimento de massa essas coisas e agora não agora está olhando para a erosão costeira também como um problema seu o ministério público federal ou seja muita gente começou a criar pô vem cá esse negócio está saindo na mídia nós estamos com problema de erosão o ministério público federal ele é pressionado e pressiona então ele que tem uma cadeira aqui colocou gente nós temos que criar um grupo para discutir esse negócio a própria CECIRME que é a comissão interminicial para recursos do mar deu todo o apoio o ministério meio ambiente e universidades em conjunto esses principais aqui eles durante dois anos discutir e claro não só nesse grupo mas um trabalho exaustivo de criar finalmente as diretrizes essas que a gente fala para obras na zona costeira é previsto para sair ainda esse ano isso aqui está pronto eu já li já olhei guia de direção não é essa capa isso aqui é uma montagem tosca não fiz peguei do ministério mas ó ministério da integração nacional em cima veja bem o gerenciamento costeiro ele está dentro do meio ambiente agora o tema de obras costeiras é da integração nacional ministério do meio ambiente marinha do brasil guia de diretrizes de prevenção e proteção a erosão costeira então a partir de agora se eu sou a partir de quando isso aqui for lançado se eu sou um prefeito se eu tenho uma prerrogativa de tomada de decisão e tenho um problema de erosão bom como que eu vou fazer meu Deus do céu não eu tenho as diretrizes eu tenho o caminho de como fazer você pode pensar assim cara mas isso aí já isso é meio óbvio isso já devia estar feito devia mas não está deveria ele está para sair esse ano dez anos depois daquele seminário então quando a gente participa de um seminário desse que nem o de 2008 e fica eu principalmente fiquei com a sensação sempre assim cara eu organizei aquele evento de 2008 bom ficamos três dias socados num hotel lá discutindo altas cabeças lá discutindo o que fazer o que fazer e passa ano e outro ano e não acontece nada a sensação assim de que gastamos todo esse dinheiro e não saiu nada não é a pastos de tartaruga mas saiu está aqui isso aqui vai literalmente isso aqui vai ordenar de uma vez por todas a questão das obras costeiras de proteção à erosão a estratégia como enfrentar esses problemas tem que ter uma estratégia de estado não pode ser de governo não dá para ser assim entrou o governo A vamos fazer um jeito entrou o governo B não vamos mudar isso aqui eu tenho uma ideia trouxe meus especialistas minha ideia é melhor tem que ser política de estado e essa política de estado tem que ter ela tem que ter a união dessas três dessa equação aqui não tem como primeiro ciência pesquisar causas efeitos o panorama da erosão planejamento bom o que vamos fazer com isso e não dá para escapar de educação não adianta eu ficar esperando que a população como um todo vá se preocupar com a erosão costeira vendo o da band aquele que eu esqueci o nome não tem como então a gente pode trabalhar na diminuição de riscos trabalhando com essa equação aqui e aqui na universidade nós como um todo a gente pode perfeitamente juntar esses dois aqui ciência e educação planejamento não cabe à universidade a gente pode ajudar gerar subsídios mas não cabe à universidade bom e chegamos ao programa e eu não estou aqui para fazer propaganda de ministério nenhum mas eu realmente acho esse programa muito interessante é o ProCosta é um programa provavelmente ninguém ouviu porque é um programa novo ele foi lançado dia 27 de março desse ano Programa Nacional para a Conservação da Linha de Costa aí eles usam esse monte de bicho aqui né cara qual é a ideia que passa conservação do que da biodiversidade não tem nada a ver é a conservação da linha de costa o projeto é muito bom ruim é o slide tá eu vou falar isso para o resto ainda vou falar o resto pô como é que bota esse monte de bicho o cara lê conservação aqui lê Ministério do Meio Ambiente já pensa não é para conservar os bichos o ecossistema não a ideia é conservar a linha de costa mesmo é um projeto que visa a manutenção da linha de costa brasileira porque nós somos um país com quase 9 mil quilômetros de linha de costa e que o turismo é um dos grandes fomentadores de emprego desse país e não podemos perder essa linha de costa ele é formado por 4 grandes projetos rapidamente aqui um projeto que visa o nivelamento da altimetria e batimetria não sei se vocês já tentaram trabalhar pegar o 0 da DHN e botar o 0 do IBGE faz assim dependendo do lugar esse assim é maior ou menor então assim o 0 é o meu nível é o meu nível do mar minha linha é 0 minha cota é 0 para a DHN é uma para o IBGE é outra para o exército é outra cara e aí se eu vou estar fazendo um trabalho que está prevendo elevação inundação é uma loucura como é que eu trabalho isso então esse programa tenta resolver essa questão para que? para projetar linhas de costa futura onde estará linhas de costa daqui a 20 anos daqui a 40 anos daqui a 50 anos daqui a 100 anos ah professora isso é bola de cristal um pouco mas se tiver essas informações bem casadas a gente pode tentar e com isso identificar aqueles perigos aí um projeto para riscos costeiros estratégia de adaptação temos que se adaptar ah mas é a tendência é uma retração da linha de costa bom vamos se adaptar como que a gente faz isso bom e monitoramento e gestão para conservação da linha não do que está nela tá então esse é assim o que que tem hoje enquanto programa enquanto ação do Brasil rolando bom é muito novo foi lançado dia 27 de março mas é esse programa vocês vão ouvir falar muito quem trabalhar principalmente quem for trabalhar mais em áreas costeiras oceânicas etc vão ouvir falar muito do Procosta tá que é um programa de estado a ideia é essa não interessa que o governo entrar a ideia é manter pelo menos essas linhas gerais e trabalhar nesse 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 nessa situação e por que esse Procosta bom simplesmente porque essa é a visão que tem que passar para a sociedade como um todo cara erosão inundação é um problema ambiental e social e econômico da mesma forma que a outra palestra falou que a gente está enterrando dinheiro no lixo e é verdade um depósito de lixo é uma mina de ouro a gente é que não sabe o que fazer com elas eles tem uma proposta é a mesma coisa que a gente tem um problema ambiental social e econômico grave perder uma praia tem um preço assim inestimável então isso tem que ser passado para a sociedade como um todo essa 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 proposta ela se enquadra você sabe os ODS os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vamos terminar Desenvolvimento Sustentável o Objetivo 14 aqui é Vida debaixo d'água esse projeto se encaixa nesse Objetivo Sustentável foi proposto na Conferência Nacional das Nações Unidas é um que eles chamam de Compromisso Voluntário do Brasil trabalhar com essas questões aí aqui Compromisso Voluntário e por fim galera aí eu vou precisar de mais uns sete minutos tá bom eu falei né que educação e capacitação não tem jeito tá esse assunto pode ser tratado pelos técnicos pelos cientistas e pelo governo mas assim o que faz barulho mesmo é quando a população se mexe a gente está vendo aí greve dos caminhoneiros Petrobras já anunciou duas reduções de gasolina milagrosamente tá o caminhoneiro eu vim de Rio Grande agora eu nunca vim de Rio Grande a Porto Alegre sem ultrapassar um caminhão estão todos parados tá então é pressão o governo sente imediatamente opa não é que dava pra reduzir mesmo a gasolina então assim claro estou dando um exemplo nada a ver com o assunto mas do sentido de se a sociedade é educada e capacitada ela cobra e se cobra os caras em Brasília sentem bom galera era isso assim mais uma vez a ideia desse vídeo claro ele tem que atingir um público que não é um público especializado né como uma universidade mas a ideia é essa poder trazer essa discussão toda pra um mundo diferente assim pra um dia a dia que a gente não tem então tem uma bom esse aqui é outro a gente tem dois vídeos né esse aqui inclusive combinaria mais com a palestra anterior é vou baixar aqui tá é isso eu agradeço não sei se vai ter pergunta faz ali no café obrigado pela atenção de vocês então a Magda queria convidar ela é geóloga formada aqui na URCS tem mestrado na USP e doutorado tá em curso agora aqui é geóloga da CPRM desde 2008 e trabalha em projetos de mapeamento geológico agrominerais e remineralizadores de solo que é o título da palestra dela pessoal é sempre um prazer estar aqui pra falar pra uma plateia jovem de estudantes inclusive porque a gente sempre fala um pouquinho pensando em atrair gente pra essa área é uma área relativamente nova da geologia a área dos remineralizadores de solos né e com todo um trabalho por ser feito e que também não deixa de corresponder a uma área clássica da geologia né aplica nada mais do que geoquímica petrografia conhecimento geológico de mapeamento apenas com um foco um pouquinho diferente quando a gente considera bens minerais que podem ser aplicados na agricultura então a gente vai procurar fazer uma conceituação ampla não muito aprofundada mas as pessoas vão ter o meu e-mail aí ao final e quem quiser pode me escrever que a gente está aberto para mandar bibliografia aparecer na cprm se quiser conversar né depois que eu fechar o projeto que eu estou fechando agora tá bem então vão ser muito bem-vindos na cprm se quiserem conhecer então vamos lá vamos entrar no assunto eu não sei se vocês sabiam mas a a geologia já andou muito próxima da agronomia no começo do século 20 né era um ramos que talvez tivesse se desenvolvido de uma maneira com algum caminho comum mais longo não fosse a diversificação de conhecimento e o fato da agronomia estar voltada maciçamente à posição de alimentos com todos os desafios que isso inclui né mas já houve uma época em que a geologia abarcava os conhecimentos sobre os solos né e que as duas ciências tinham uma interpenetração maior então na Alemanha esse termo agrogeologia ali não é uma novidade ele já existiu enquanto ciência na Alemanha no começo do século né e aqui eu estou recuperando uma citação uma definição bem sucinta que é de um professor que praticamente tem orientado a gente em muita coisa que tem sido feita aqui no Brasil tanto a Embrapa como a CPRM que é o professor Van Straten uma figura muito interessante ele está no Canadá agora na Universidade de Guelph ele tem um livro publicado que se chama Agrodiólogy e o Peter é uma pessoa que rodou a África inteira na procura de insumos alternativos para as populações de baixa renda para fomentar a agricultura com insumos não convencionais é uma pessoa interessantíssima e o Peter então diz que é o ramo da geologia que trata dos materiais e processos geológicos usados para implementar a produtividade física química e biológica dos solos com isso aqui você já vem aqui vai um pouquinho além da geologia essa seria a definição do assunto que nós vamos bem em frente bom então por que e para que esses nomes aqui a gente está um pouquinho abandonando porque existia uma fase do conhecimento aqui em remunizadores de solos e rochas para uso na forma de pós de rocha onde praticamente se podia tudo as pessoas não acreditavam que houvesse algum pós de rocha que não fosse próprio coisa e tal então a gente está querendo um pouco descolar desse pessoal que acredita que fosfato potássico libera potássico do solo e a gente está procurando usar mais os termos remunerizador de solos para diferenciar quem trabalha a linguagem de quem trabalha com isso de uma maneira sistemática científica bom por que nós não vamos nos deter nesse slide aqui mas é uma análise breve dele vocês vão ver que depois do minério de ferro e do petróleo nós temos até aqui a sétima ordem um, dois e aqui vai embora até a oitava a nona está incluída também são materiais que provêm da agricultura da atividade agrícola e a soja ela está presente aqui como ela está presente aqui no farelo então nós estamos com um modelo cada vez mais se aproximando de monocultura onde o país importa fertilizantes ele importa isso aqui é um componente do fertilizante ele importa fertilizantes para suprir essa exportação de commodities na forma de soja e seus subprodutos isso à medida em que o dólar entra como está entrando agora em um período de alta isso se torna drástico porque o pessoal tem uma lucratividade imensa com a soja mas à medida que gasta muito com fertilizantes solúveis eles têm um lucro menor então esse pessoal está começando a se alertar para a possibilidade de insumos alternativos e eles estão pressionando praticamente para que isso aconteça para que esses produtos sejam lançados não porque eles tenham alguma preocupação ambiental quem já viu uma plantação extensiva de soja sabe que esse pessoal não tem preocupação ambiental mas eles querem lucrar mais e de certa maneira também não ficar dependente de fertilizantes só lembrando vocês que nós acabamos de ver uma das poucas fábricas de fertilizantes no país ser fechada agora em Sergipe então a projeção da produção e o consumo de fertilizantes pelo Brasil ela não é nada amigável ela vem crescendo e a gente sabe que ela vai crescer mais a importação desses insumos que vão compor os fertilizantes se estima que essa dependência vai crescer em mais de 83% ela já atualmente nós já somos dependentes de mais de 80% do fósforo e de 90% do potássio por alguma razão política as nossas reservas de potássio de vassouras na Amazônia elas não deslancham a mina de potássio que era para ter saído em Sergipe acabou não acontecendo a gente sabe que não é por teores nem por dificuldades técnicas são razões políticas é uma forma de se manter o país dependente do comércio internacional então todos esses fatores aqui eles apontam o cloreto de potássio e o sulfato de amônia estão reajustados em 80% o superfosfato simples foi reajustado em 95% nos outros anos e nós temos aqui a ordem de demanda por estado principalmente o centro-oeste eu não conhecia pessoal eu estive lá recentemente é assustador o quadro da soja eu não vou mostrar uma foto você olha de cima de um alto de uma crista de relevo você olha para todos os lados você mal vê um filetinho de mata ciliar dentro do vale e o resto é soja e não tem não para não para emenda uma plantação na outra então é assustador e é assustador saber que nós estamos bancando essa produção toda que nós estamos impactando o nosso terreno dessa maneira em torno de um bem que talvez uma política de produção de alimentos no Brasil fosse mais séria que não manter essa commodity que não manter esse esforço todo voltado à exportação e sim produzir alimentos saudáveis para os brasileiros mas isso tudo aponta os preços do petróleo o crescimento da produção interna os custos todos esses fatores apontam que nós temos que promover a otimização do uso dos fertilizantes tradicionais ao mesmo tempo que nós temos que ter rotas alternativas para os fertilizantes porque aqui ao mesmo tempo dos agrotóxicos as pessoas usam de uma maneira descabida o cara quer produtividade ele não quer saber se ele está usando o NPK 10% se ele vai usar 20% se ele vai colher um pouco mais ele vai usar o que limita aí é o custo mas ele vai usar para falar sobre remineralização de solos nós temos que conceituar basicamente os solos e essa aqui é uma abordagem bastante simplificada para dizer o seguinte os solos podem ser autóctones podem ser colúvios mas eles são formados a partir de rochas e são formados pelas transformações que os minerais das rochas sofreram eles vão abrir vão passar para a energia de minerais e esses fragmentos vão restar e de certa maneira esse processo todo de evolução do solo ele seja transportado se ele for transportado ele aconteceu em outro lugar se ele for autóctico ele está acontecendo dessa maneira quanto mais evoluído mais espesso ele vai ser vai tender a ter se houver umidade vegetação suficiente vai tender a ter uma camada orgânica mais desenvolvida mas na medida em que esse processo evolui ele menos vai preservar os minerais da rocha que deram origem a ele e onde é que estão os nutrientes que interessam para as plantas estão nos minerais todos os solos são provenientes dos minerais e com a participação da matéria orgânica é claro pela declaração sucessiva que uma vegetação vem tendo em cima do solo bom então um conceito bem simples pessoal um solo de uma rocha recém exposta embora ele não seja um solo agriculturável no sentido desses solos espessos que o plantador de soja quer onde ele entra com mecanização e ele colhe com mecanização entra do plantio a colheita com mecanização mas eles são solos um pouquinho com seu potencial mineral um pouquinho mais preservado à medida que o solo evolui onde é o solo o solo intermediário ainda tem uma certa fertilidade quando o solo é completamente maduro e desenvolvido ele é um solo onde predominam argilominerais e daqueles que não são não tem íons trocáveis tipo caolinita então aqui numa situação dessas um latossolo muito evoluído vocês não vão ter não vão ter nutrientes para as plantas vocês vão ter que entrar com a fertilização química bom aí a diferença entre o solo que os nossos avós cultivavam isso aqui é um terreno para quem conhece são patamares de derrames basálticos nossos avós plantavam aqui porque ele plantava uma lavourinha de trigo que dava para ele dava para vender para os vizinhos plantava milho para subsistência agora o solo do agronegócio não é esse aqui o solo do agronegócio é um solo com relevo plano a suave e ondulado onde o cara entra de máquina num canto e sai no outro planta e colhe mecanizadamente então é evidente só por associar a paisagem esse é um solo mais evoluído com esse relevo aí vai ser necessariamente um solo mais evoluído aqui bem rapidamente também eu gosto dessa foto e acabo usando ela bastante porque ela exemplifica bem qual é a situação aqui da vertente do grupo Serra Geral aqui no Vale do Rio das Antas e do topo da parte de cima do Planalto Basáltico Basáltico Rio Dacítico Dacítico aqui do Rio Grande do Sul então imagine o seguinte pessoal nessa situação lá em cima nesse relevo plano toda a água que cai que precipita por clorometria pelas chuvas ela não vai ter uma circulação muito grande um escorrimento muito grande ela não vai ter um escoamento muito grande ela vai tender a infiltrar porque eu não tenho essa vertente e aqui não o que cair aqui vai tender a escoar pode se não houver vegetação pode ocorrer movimento de solo mas é um processo de formação de solo onde eu não vou ter uma lixiviação que a gente chama de iluviação tão intensa quanto num relevo plano onde toda água que cai infiltra e ela vai evidente a água é o solvente universal ela vai estar infiltrando ela vai estar levando cátions e ânions para baixo e vão sair em alguma fonte aqui vão parar nos rios e vão para o mar então aqui é o ambiente da agricultura mecanizada dos solos espessos e pouco férteis e aqui o ambiente da agricultura dos nossos avós que não precisavam plantar mil dois mil três mil hectares de soja numa sentada só eles plantavam a lavourinha deixavam descansar plantavam um pouco então só pelo fato disso aqui ser uma pendente isso aqui já vai ter mais movimento de fragmentos minerais já vai tender você não vai encontrar um latossolo nessa situação aqui aqui em cima você vai encontrar um latossolo bastante evoluído e é uma foto que se serve presta bastante para isso bom eu também não vou me alongar para a gente entrar no assunto logo mas o que que é qual é a função dos minerais de rocha na formação do processo de solo e como é que ele vai liberar ou não liberar esses cátons nutrientes para as plantas simplesmente em função do tipo de cadeia onde se arranja esses tetraedros que caracterizam os silicatos não é por nada que o quartzo é um dos minerais mais estáveis que existe porque ele está dividindo ali os seus dois oxigênios entre outros dois tetraedros numa estrutura altamente com ligações iônicas fortes onde você praticamente não consegue promover o intemperismo você tem um pedaço de quartzo ele vai ultrapassar todo o ciclo intempérico no máximo ele vai fragmentar mas ele não vai virar sílica e oxigênio ao passo que outros minerais com tetraedro com ligações com estrutura cristalina definida por um arranjo diferente desse tetraedro que caracteriza os silicatos eles vão ser mais suscetíveis à erosão e à abertura então a liberação desses nutrientes que a gente está falando então aqui uma olivina seria um mineral mais suscetível do que um piroxênio que seria mais suscetível que o ofibólio que uma mica vamos ver depois que a moscovita é um pouquinho a biotita é um pouquinho diferente e chegamos ao feodospato que é um tectosilicato fechado então aqui acaba a lenda assim de que muita gente ah não um granito você pode usar um granito como remineralizador de sol não pode a fonte do granito pode nós vamos ver até em que situação especial mas assim não pelo potássio contido no feodospato potássico isso é um dos minerais mais resistentes que tem a prova é que ele está constando na areia junto com o quadro de maneira geral e bem bem simplificada a gente pode pensar nesses minerais e rochas que seriam mais suscetíveis ao uso como remineralizadores de solos pode pensar no ciclo de Bauern então todas as rochas constituídas por essa sequência de minerais aqui elas seriam mais suscetíveis de rochas de cristalização de temperatura formadas a temperatura mais alta uma vez na superfície da terra estariam mais suscetíveis ao intemperismo então está aí um olivina basalto ele vai ter o plagioclásio cálcico o sódico vai ter a olivina vai ter o peroxene é uma rocha que abre ela é reativa em solos e aqui em cima eu chego num granito que tem quartos e ortoclásio biotita de novo nós vamos ver ela é um pouquinho diferente porque ela tem um detalhe estrutural eu vou ter uma rocha que pelo menos em função do feosfato potássico e do quartos não me diz muita coisa aí eu entro com a questão das texturas também isso aqui é uma rocha um granito é uma rocha bem cristalizada o feosfato potássico bem formado mas já se eu tiver um fonolito ou eu tiver um ou eu tiver um um fonolito ou um 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 hid carving eu tive um um animais um menos bem cristalizados vou ter um teor de vidro nessa rocha que vai me indicar já vai me apontar para uma reatividade maior Então, é assim que a gente pensa, de maneira bem simples. Pensa em mineralogia e pensa em texturas, para ver que minerais vão ser reativos em solos. Agora, o antigo e bom ciclo de Bowen ainda ajuda a gente a pensar nisso. Bom, eu falei que ia falar na biotita, então vamos ver uma peculiaridade que esse mineral tem, que faz com que ela seja fonte de potássio aplicada em solos na forma cominoída, na forma de pó de rocha, digamos assim. Isso aqui é a estrutura de uma camada da biotita. Ela é composta por duas camadas tectaédricas e uma camada de coordenação octaédrica. Então, os átomos, como magnésio, ferro, vão estar na coordenação octaédrica. Os outros vão ser tetraédricos de sílica e alumínio, como vocês estão bem cansados de saber. Vai ter um pouquinho de ferro aqui também. Bom, acontece que entre uma camada e outra, soltos, de certa maneira, ou preso por ligações iônicas muito fracas, eu vou ter o potássio. A biotita pode conter até quase 10% de potássio, na variedade de flogopita aqui. E esse potássio não vai estar dentro da estrutura da folha da coordenação octaédrica nem tetraédrica. Então, na medida que você hidratar esse conjunto aqui, está pulverizado, começa a hidratar. Saiu esse potássio daqui, vai sair esse daqui, aí começa a desbeiçar essa estrutura, e esse potássio vai sair, porque ele é grande. O potássio é um átomo grande, ele está contido aqui, porque o mineral está fresco, mas é só começar a sair que ele vai embora. Então, por isso que a biotita é uma fonte de potássio. E os logoptitos são rochas interessantes. Bom, aqui, pessoal, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Depois eu vou passar... Eu quero um olhar de geólogo sobre essa foto. Tem mais uma aqui. Depois eu vou voltar. Eu queria que alguém falasse o que vê aqui. Talvez sejam rochas que vocês conheçam. Essa e essa aqui. Eu queria que alguém se animasse a dizer alguma coisa sobre essas duas fotos aí. Já que pediram que a palestra fosse interativa. Vamos ver se alguém se anima. Uma e outra. Exatamente. Eu já cansei de mostrar essa foto para os geólogos, mas não é uma coisa muito simples, porque a pessoa fica ligada. Aquela mais clara deve ser uma vulcânica ácida, a mais escura deve ser uma vulcânica básica. Isso aqui é um sil de composição basáutica, basáutica, lá em União da Vitória. Mas o que se destaca aqui é o seguinte. Está vendo aqui? É uma rocha intemperizada. E essa camada de solo, ela não chega a ter dois metros. Imagina uma árvore desse tamanho, ela não está enraizada, nem sendo sustentada, nem nutrida por essa camada exígua de solos aqui. Da mesma maneira aqui. Essa árvore não está enraizada aqui. Onde é que ela está enraizada? É lá no meio da disfunção colunada do basalto. A raiz pivotante dela, a raiz maior. Você sabe que toda árvore, o que ela aparece em superfície, o que ela joga, o tronco, equivale pelo menos uns dois terços da altura dela tem que estar ancorada lá embaixo, senão o primeiro vento leva. Esse é o problema daquelas árvores todas que caíram aqui em Porto Alegre. São árvores que não conseguem ter enraizamento profundo porque estão em um ambiente urbano. Então, vem o vento e leva. Então, o que nós vemos aqui? Essas árvores estão se nutrindo e estão se ancorando dentro da rocha. Ou seja, esse solo não precisa ser muito rico. Ela está pegando os nutrientes que ela precisa lá dentro nas paredes dessa disfunção colunar aqui mesmo. Então, isso é uma coisa interessante de a gente pensar um pouquinho e mudar um pouquinho o olhar. Esse é um olhar do agrogeólogo. Bom, então, o que é a remineralização de solos? Basicamente, consiste nessa pesquisa os materiais que possam ser usados próximos da área fonte. Por quê? Porque eles são materiais de um teor menor de nutrientes. Depois nós vamos ver as formulações ali. Deixa eu ver se eu não comi um aqui, não. Nós vamos ver as formulações do NPK, que pode ser 10, 10, 10, 20, 20, 20, nitrogênio, fósforo e potássio. Vocês não vão ter uma rocha com 10% de potássio? Até tem. Mas dificilmente vão encontrar uma rocha com 10% de potássio. Então, eu vou ter que pensar em usar quantidades muito maiores. se eu quiser fertilizar, se eu quiser projetá-lo. Porque o agrônomo, ele concebe assim a coisa. Ele vai produzir em 4 hectares. Ele quer colher quantas toneladas de milho. Então, ele calcula quanto aquele milho vai tirar de potássio do solo. E aí ele calcula quanto é que vai de NPK. Para uma rocha, é a mesma coisa. Ele sabe, a gente supõe que uma boa parte daquilo seja solúvel a médio prazo. E ele calcula quantas toneladas por hectare vai ter que usar, pensando que aquilo vai ser uma fonte de potássio, de cálcio ou de magnésio para aquela cultura que ele sabe que exporta, eles falam esse termo de exportação, exporta do solo aquele nutriente. Então, esse material vai ter que ser usado próximo da área fonte, porque eu vou transportar aqui, eu vou usar 4, 5, 6 toneladas por hectare. Eu não posso botar isso a rodar muito, porque a minha matriz do transporte vai pesar. De preferência, esses materiais, eles devem estar disponíveis. Por que isso aqui, pessoal? Eu não conheço. Agora nós estamos vendo, o pessoal está entrando na moda, está aparecendo gente lá na CPRM querendo abrir uma lavra aqui nas ultramáficas aqui do cerro dos porongos, o cara requereu uma parte do cerro dos porongos. Eu falei, a primeira encrenca que você vai ter, que você vai te incomodar, porque esse cerro aí é uma tradição gaúcha. Mas que seja, como para usar como condicionador de solo. Mas é um cara meio visionário, ele já tem um condicionador de solo aprovado lá em Piem, e é um cara meio visionário. E está em cima também da história da pegada neutra de carbono, porque o calcário é o cara que libera CO2 na medida que ele faz o trabalho de correção da acidez, ele reage com os átomos de alumínio, de hidrogênio do solo, e para isso ele se agrega, o CaCO3 se agrega e libera CO2 para a atmosfera. Então o pessoal está na onda da pegada neutra de carbono, não, vamos acabar com o calcário, vamos usar uma coisa que não libera CO2. Mas de qualquer maneira, eu não conheço nenhum empreendedor que esteja disposto a tocar um processo de licenciamento minerário e depois ambiental para ter acesso ao material desse tipo. Se a gente pensar que tem muita coisa disponível e aproveitável em pilhas de descarte, aqui tem um detalhe também, a gente não gosta de falar rejeito, porque rejeito é uma coisa que ninguém quer, então já nos convenceram lá, o pessoal do antigo da Roja, não, não fale em rejeito, não fale em rejeito. É um descarte de mineração. Porque realmente isso pode ser um subproduto. E a tendência mundial hoje em dia da mineração é essa, é agregar valor aos subprodutos, porque está cada vez mais difícil dispor esses descartes, está cada vez mais difícil você operar uma lavra com todo o custo que ela dá, sem considerar que você pode agregar outros produtos nisso e ter utilidade para outros produtos nisso. Bom, basicamente isso aqui a gente considera. Não quer dizer, por exemplo, lá em Goiás tem um camafugito, que é um basalto que tem potássio, cálcio, magnésio, um monte de micronutrientes. Não quer dizer que você, um camafugito, não fosse uma ideia. Mas na medida que essas coisas estão disponíveis em bota-fora de mineração, vamos tentar caracterizar isso, pelo menos é o foco da CPRM nesse momento. Vamos tentar caracterizar isso e partir do uso disso aqui. Mais tarde se vê, se faz pesquisa, mochas interessantes, principalmente fontes de potássio e fósforo, que são as mais difíceis. Não tem por que não fazer essa pesquisa. Mas nesse momento, eu acho que por aqui já está de bom tamanho. Então, os materiais que atendem a legislação para a remunerização de solos, que nós vamos ver logo aqui na frente, eles têm que ter... Quais são as exigências mínimas? O teor de nutrientes, comprovado, é claro. Se não tiver, ele vai saber o quê? Tem que ter nutrientes e minerais capazes de liberar. Aqui a legislação, ela não exige que esteja no piroxene, que esteja no alfibólio, mas ela exige que seja feito o teste agronômico. Então, se não tiver, o cara pode até levar um granito. Ah, tem o potássio, tem. Tem um granito com 4% de K2O. Mas aí vai passar no teste agronômico? Duvido. Bom, e também outra coisa que tem que se ver, não pode ter quantidade inaceitável, isso aqui está regulado. Arsênio, cálcio, mercurio e sumo estão regulados. Outros elementos que são potencialmente tóxicos, aqui eu conto potencialmente. Eles não são exatamente tóxicos, são potencialmente. Em algumas situações, eles podem ser tóxicos. Em algumas situações, em alguns teores. Mas os que estão regulados são esses aqui. E outra coisa que não pode ter é excesso de minerais que não vão reagir no solo. Claro, se você vai levar uma rocha, ficou em 25% o teor de quartos, vai levar uma rocha que tem mais de 25%, um quarto do teu saco de insumo não vai fazer nada no solo. E ainda ao longo do tempo, vai tentar, esse solo vai se tornar um solo corte-arene. Está bom, você passar várias gerações. Bom, mas você está agregando um elemento lá que não está fazendo nada ali. Você está comprando aquele insumo com um elemento mineral, no caso, com uma fração mineral que não está fazendo acontecer nada no seu solo. Pode até... Isso tudo é muito relativo, pessoal. Pelo seguinte, um lato-solo, por exemplo, muito compactado, talvez se beneficiasse de um pouco de quartos em uma fração um pouco mais grossa. Talvez promovesse a areação. Mas quando você pensa em legislação, você não pode pensar em peculiaridades. Você tem que fazer uma coisa que valha para o país inteiro e que valha para a situação genérica. Mais adiante, talvez possa-se contemplar isso. E essa figura aqui eu botei para falar para vocês que a gente tem que pensar esse processo todo de uma maneira integrada dentro do solo e que vale... Você tem uma... Você tem regras de como esses materiais se comportam no solo. Cada um deles. Por exemplo, nós estamos falando do único nutriente aqui de plantas que não tem fonte em rochas, que é o nitrogênio, que normalmente é usado através da ureia, que vem do refino do petróleo. Alternativas ao refino do petróleo, a ureia, são os restos vegetais, as leguminosas, que são ricas em nitrogênio. Por isso o pessoal planta aquele vilhaca, aquele nabo forrageiro, planta e depois passa o arado em cima para já, no momento que ele vai plantar, a planta que ele quer mesmo, ele já tem uma fonte de nitrogênio. São plantas extratoras de nitrogênio. E eu escolhi nitrogênio porque ele não tem fonte em rochas, mas porque ele tem um papel muito interessante aqui na fixação, as bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos das raízes de leguminosas. Uma delas é a soja. Isso aqui, pessoal, essa fixação dessas bactérias, uma vez um agrônomo levou em campo, arrancou um pé de soja e espremeu uma bolinha. É quase que um elemento, aqueles nódulos transgênicos, a raiz alface, não sei se você já viu alguma coisa. Espremeu, é que nem um sangue. A gente chama de hemoglobina vegetal. Esse processo aqui acontece em latitudes onde a insolação e a temperatura permitem que eles aconteçam. Isso aqui não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Isso diferencia a nossa soja. A produtividade que nós temos de soja está nesse processo aqui. Ele tem uma faixa de temperatura e tem uma faixa de insolação onde ele acontece. É por isso que a nossa soja é competitiva mundialmente. Só para vocês terem ideia de como o tema é amplo. Eu não domino nada dessa parte aqui de agronomia, de biologia, mas a gente tem que saber, minimamente, para saber que é um tema amplo e você vai trabalhar com outras pessoas nisso aí. Então, esse processo de fixação desses nódulos aqui, ele acontece aqui no Rio Grande do Sul, no cenício da parte da Argentina, ele acontece ainda. Isso torna a nossa soja competitiva. O que são os nutrientes? Só para não passar em branco. Então, os nutrientes maiores, esse aqui é a formulação, nitrogênio, fósforo e potássio. Sem isso aqui nada vai. Fósforo, principalmente para a arrancada das plantas. No momento em que a planta é um broto, para crescer ela precisa muito de fósforo. Cada um desses tem uma função dentro da estrutura da planta, dos tecidos, do crescimento, da translocação, da formação do fruto. Cada um tem uma função. E os outros nutrientes essenciais, esses aqui seriam os essenciais, os subessenciais. Enxofre, cálcio, magnésio. E depois vem os micronutrientes. Os micronutrientes são elementos que em pequenas porções já são suficientes. Eles têm funções específicas na fisiologia da planta. Tudo muito breve, pessoal, para vocês terem condição de se familiarizarem um pouquinho com a maneira como a gente trabalha. Bom, aqui é como a rochagem, digamos assim, operava no Brasil até pouco tempo atrás. Em um ambiente de agricultura familiar, onde as pessoas não têm dinheiro para comprar fertilizantes, ou são produtores orgânicos, não podem usar fertilizantes químicos, se reuniam, juntavam todos os restos orgânicos da propriedade. Aqui tem o alface que ele não conseguiu vender, tem as folhas do milho e as folhas da espiga, a cobertura da espiga, que possivelmente ele moe num moedorzinho. Compra fermento de pão, mistura tudo, vai na pedreira. Esse cara não sabe se a pedreira é de granito. Procura lá e, nesse ambiente aqui, o que eu quero ressaltar é o seguinte, com essa mistura toda, não se sabe muito bem o que está acontecendo. Se é o pó de rocha que ele pegou na pedreira do lado, pode ser, se for basalto, acredito que sim. Se é o resto de matéria orgânica, se é o fermento de pão, que são os micro-organismos. Então, esse é um ambiente empírico. Mas onde os pós de rocha começaram a ser usados e onde surgiu a questão toda da possibilidade do uso deles. Então, é isso aqui. Culturas diversas exigem carências, têm carências de nutrição diversas, em solos diversos também, porque cada solo tem já o seu teor de nutrientes. Por exemplo, se eu quiser plantar cana-de-açúcar, banana, eu vou precisar de potássio, feijão, vou depender de fósforo. Toda planta que fica em pé precisa de sílica, porque o tecido dela é mantido tudo pela sílica. As sutíferas se beneficiam do cobre e por aí vai. E o que se usa até pouco tempo atrás é isso aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, Basaltos e Dacitos, em Santa Catarina também. No centro-oeste, um Biotita X, que agora está certificado da Pedeira Araguaia. O fonolito de poços de cauda foi a primeira rocha certificada, porque ela teve um desempenho tão bom que ela passou na lei dos fertilizantes solúveis. E alternativas. Essa é uma planta que tem 4% de potássio, tem bastante nitrogênio, tem um pouquinho de fóssil. O pessoal pica isso aqui, planta em sebe, pica e mistura no material que eles fazem para fertilizar a agricultura urbana. Bom, por todo um trabalho feito por um grupo, que a CPR me integrou, a ONB, a Susi Teodoro Ruf, que é uma das pioneiras, vocês devem ter ouvido falar, por todo um trabalho político feito dentro do Congresso, conseguiu-se incluir os remineralizadores de solo como categoria de insulina destinada à agricultura. Na realidade, isso foi possível, porque o pessoal dos fertilizantes químicos ainda trata a gente como cachorro pequeno. ou cachorro morto mesmo. Mas, à medida que o movimento continuar a crescer e que eles se sentirem ameaçados, realmente a gente enfrenta dificuldades dentro da Embrapa, que é tradicionalmente uma instituição voltada para a fertilização convencional. Só para dar um quadro bem rápido aqui para vocês. Então, em 2013 foi incluído, existe uma categoria de rochas que pode ser chamada de remineralizador de solo, nós vamos ver que categoria é essa, foi incluída na lei dos fertilizantes. Não temos mais só fertilizantes solúveis químicos no país. E depois disso, em três anos, a gente trabalhou nisso aqui também, saiu a instrução normativa, porque isso aqui só diz, ficam incluídos. Agora, o que é? Quanto é que tem que ter de potássio, de cálcio, de magnésio, quanto é que não tem que ter de elemento potencialmente tóxico. Isso foi definido pela instrução normativa. Então, essa apresentação vai ficar com vocês. É só botar lá, INMAPA 0506, de 2016, que você vê direitinho o que é um remineralizador de solo. Bom, e sem falar nisso aqui, que nós já comentamos, que é a possibilidade de uso desses descartes. Bom, então vamos ver bem rapidinho, pessoal, para não me alongar muito. Já tem? Então vamos lá. Então, vocês vão encontrar, eu não vou me deter, vocês vão encontrar aqui. Isso é um remineralizador de solo, é uma rocha silicática que tenha essa... Essa especificação aqui, ela não pode ter minerais inertes. E tem que ter. Isso aqui passou por obra do MAPA, a gente não concordava com isso, porque tem muita rocha que não tem 1% de cada exói, ficou fora. Mas sempre se pode pensar em compor isso aí, em fazer uma mistura com outras rochas e obter o remineralizador. Então tá, isso aqui nós já falamos. Vamos ver rapidamente alguns trabalhos. Bom, esse é um dos primeiros trabalhos que a gente fez, é o segundo congresso de rochagem. Onde se tratou um banco de dados aí da Bacia do Paraná como um todo, e basicamente se tratou basaltos e dacitos. Os basaltos, então, são interessantes, porque eles têm a presença de vidro, eles têm minerais oxidados, eles muitas vezes são hidrotemalizados, eles têm argilominerais, isso aqui é uma rocha bastante argilizada. Esses argilominerais vão ser da família das smectitas, são argilominerais 2 para 1, ou seja, eles têm capacidade de implementar as propriedades de trocas caciônicas no solo. E, bom, a gente descobriu que é o seguinte, apenas 5,5% dessas amostras eram impróprias. Aqui no caso, na época, nós não tínhamos a Iene dos remineralizadores, nós usamos a Iene dos fertilizantes solúveis. Mas, de qualquer maneira, não mudou muito esses teores aqui. Mas a gente vê que os basaltos são rochas, em tese, bastante propícias, porque pouquíssimos os basaltos caem fora pelos teores de elementos potencialmente tóxicos. Os teores de potássio deles não são grande coisa, mas eles sempre têm teores consistentes de cálcio e de magnésio, além de ter vários micronutrientes interessantes. Já os dacitos, aqui para reforçar aquilo que eu estava falando sobre texturas, são rochas onde você não consegue nem fazer contagem modal. Por quê? Você não consegue passar uma faca aqui onde está o plagioclase, onde é que está o quartzo, você não vê. Então, são minerais mal formados que, em tese, estão sendo testados, estão sendo testados alvos de testes agronômicos. Em tese, eles são reativos em solo. E aqui, 4% de K2O é um teor bastante interessante para uma rocha. Então, vamos lá. Bom, aqui um trabalho que a CBRM fez na Bahia, do qual eu participei. A mina de coitezeira em campo famoso, ultramáficas. Mina de poeira, na Bahia, onde a camada de cromita, os cromititos estão... Para ter acesso aos lentes de cromitito, são atravessadas camadas dobradas de mármores ricos em flucopita, dunitos serpentinizados. Então, a Alessandra, agora colega da Bahia, está trabalhando no mestrado. Isso tudo foi caracterizado. E nós vamos chegar rapidamente aqui para saber por que estou falando de rochas ultramáticas. Isso aqui, pessoal, é uma das situações mais esdrúxicas com que eu me deparei em toda a minha vida profissional. É uma bacia de rejeito que tem mais de 100 hectares da polpa do tratamento de minério da mina de Caraíba, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, isso aqui é uma polpa numa granulometria, que já é praticamente a granulometria do pó de rocha, própria para ser reativa em solo. São dunitos e piroxinitos flogopitizados que encaixam essa mineralização de cobre. Então, são rochas fontes de potássio, magnésio, de cálcio, magnésio. Tem um pouquinho de fósforo, tem um pouquinho de potássio e tem micronutrientes, especialmente o vanádio, que é um micronutriente raro, difícil de encontrar em rochas. Bom, aí o que aconteceu? Quando a gente começou a andar já lá na mina de Coitezeiro, a gente viu que o pessoal era muito preocupado em dizer que não tinha cromo-6 nas águas. Não, não temos cromo-6, não temos cromo-6. Alessandra, esse pessoal, alguma coisa está... A gente não tinha ideia do que fosse a especiação do cromo e o cromo-6. Mas ficamos alertas, coisas e tal, e aí descobrimos o seguinte, fomos consultar os trabalhos, descobrimos o seguinte, que o cromo, apesar dele ocorrer na forma mais 3, na valência de qualquer mineral, faz a formazinha tequiométrica, a valência do cromo é mais 3. Agora, ele pode passar a mais 6. É por isso que, normalmente, o cromo-6, ele é encontrado em ambiente industrial. Ele vem de atividade antópica. Aqui no Vale do Rio dos Sinos, tem muita contaminação por conta da indústria corredor calçadista e coisas assim. Bom, então, nós fizemos esse estudo aqui na barragem de rejeito da Caraíba. Nós coletamos esse material e nós entramos na planta de tratamento para saber se essas rochas ultramáficas, elas passavam, nesse tratamento, elas passavam pela janela onde o cromo-6 pode ocorrer. isso aqui tudo é o cromo-3. Aqui, o cromo pode ser 4 também. Acredito que isso aqui seja tudo 3. Agora, em alto EH e alto pH, pode ocorrer o cromo-6. Nós descobrimos que o EH-metro e o voltímetro lá das passas, da fração de entrada e da fração de saída da pasta, que ele poderia sim, ele está aqui na janela do cromo-6. Aí nós tivemos que fazer a especiação em sólido para descobrir que as amostras da bacia de rejeito não tinham cromo-6, mas descobrimos também, através desse trabalho aqui, elas não tinham cromo-6, mas em solos ricos em manganês. Isso não são situações edáficas, não são situações de solo. Essa situação de EH-pH não ocorre em solo brasileiro. Agora, o problema é o seguinte, em solos ricos em manganês, como solos de baixada, o manganês atua como um catalisador dessa reação do cromo. Então, é um cuidado que tem que ter. Estou apresentando isso tudo para vocês, só para a gente ver a amplidão que tem nessas coisas. Aqui eu ia falar sobre o arquifreo de amantina, mas vamos deixar lá. Vamos para frente. Aqui a gente fazendo. Canaímbra de cima, canaímbra de baixo, socotó. O que tem aqui, pessoal? Tem flogopetitos, muitos trabalhos foram feitos nessas pilhas de rejeito aqui do descarte dessas mineralizações, falando flogopetitos da mineração de esmeralda. Só que acontece o seguinte, começamos a trabalhar lá, são pelo menos sete tipos de rochas diferentes, nem tudo é flogopetito. O flogopetito, ele é uma rocha a 98% de flogopita, mas ele ocorre só em 15% em volume nas pilhas. Ele é uma fonte interessante de potássio, que como nós vimos, já mostrei a estrutura da flogopita para vocês, ele é reativo em solos. Então, se eu pego um material que tem quase 10% de K2O e é reativo em solos, está uma boa fonte de potássio. Agora, qual é o problema? Que o flogopetito nas pilhas é uma outra coisa. Está vendo? Nós aprendemos. Fizemos a química, fizemos litoquímica, fizemos DRX e fizemos mineralogia modal. Trabalhamos nas pilhas todas para determinar qual era o percentual dos flogopetitos nas pilhas. Eu vou mostrar como é que se faz. Foi um trabalho bem difícil. Mas nós chegamos. Bom, esse flogopetito tem que ser separado. Não adianta usar esse material todo aqui que não vai ser um agro mineral. E aqui tem uma situação, um arranjo produtivo bem interessante porque essas mulheres são chamadas de quigilas no ambiente de garimpo. Elas faíscam as gemas menores e a molibdenita que fica aqui no flogopetito porque a esmeralda é encaixada somente no flogopetito. Aqui você tem desde o quartizito uma série de ultramáficas que são rochas metassomáticas, mas a esmeralda está aqui. Então, ela pega o garimpo e traz lá de dentro da mina subterrânea com aquelas caçambas com sacos de cestos de pneu e ela pega os fragmentos menores da pilha e ela bate um por um, tritura bate. Então, o que passa na mão dessa mulher é só o flogopetito. se a gente conseguisse destinar esse trabalho que foi a orientação que a gente deu para a cooperativa de garimpeiros. Bota uma caçamba para recolher o trabalho dessas mulheres aí. E aí vocês vão ter uma fonte, um agro mineral potássico. Vamos lá. Aqui nós vamos passar. Fondolitos são importantes porque tem teorias de potássio interessantes. Tem teorias de potássio interessantes e são rochas vulcânicas. Vamos lá. Vamos lá. Aqui também vamos passar rapidinho porque eu tomei muito tempo na concentração. Zonas amigdalóis no basalto ou lobos. O que o Rossetti agora definiu como formação torres. Eu até ajeitei aqui. É uma sequência de lobos que pode ser, vocês estão vendo só pelo controle visual aqui, isso aqui tem uns 30% no mínimo. de zeolitas dentro dessas amígdalas e vesículas do basalto aqui. Então, essas são minerais que são agrominerais. Qual é o uso? E aqui também na fronteira oeste, uma brecha de topo de derrame com uma quantidade alta de calcita. Aqui tem mais de 30%, mas no geral ela pode ter 20%, 80%. Temos análise disso aí tudo. Bom, esse material, as zeolitas, já estão em testes. em testes em santos, já foram testados, já foram objetos de uma tese, comparando o desempenho delas em relação à clinoptilolita cubana, que é importada de cubo por 4 mil dólares a tonelada. Ou melhor, 4 mil reais a tonelada, não é 4 mil dólares. E elas têm um desempenho inferior ao da clinoptilolita cubana, mas elas são o que nós temos, então usa-se mais, entendeu? E a ideia é a seguinte, mói aquilo ali e usa como tal. O que não for zeolita vai ter um pouquinho de nutrientes. Aqui também na cooperativa Ecositos de Montenegro, que pediu, esse é um projeto do Senai, que pediu uma fonte orgânica, uma fonte mineral para o composto orgânico deles, nós fomos atrás do marco. E aqui bem rapidinho, então acho que aqui nós vamos encerrar. Pedeira Silveira do Distrito de Monte Bonito. Aqui está um caso de um material que já era usado pela agricultura local como fonte de hortaliças, desde que tenha cálcio magnésico, já havia hortaliças, mas a gente sabia que ele tinha um pouco de potássio, inclusive, a Embrapha fez testes. Então, para saber o que estava sendo benéfico aqui nessa rocha, um agrônomo teve uma ideia de passar isso para um separador de arroz. Isso aqui atua por cor, separa o claro do escuro. E a gente obteve, foi feito pela fotografia lá na CPRM, pela Andréa Sander, se obteve um material, um extrato félsico, leucocrático e um mesocrático. Aqui, consultou, fez o fato de potássio que quarte, aqui consultou a biotita e os minerais máficos. Bom, vamos rapidinho, isso aqui é a questão de como os agrônomos determinam o que vai ser preciso, a dose de K2O. E aqui, como se desenharam as testemunhas. Vamos só ver rapidamente aqui, a fração de entrada é a rocha total, a fração mesocrática é aquela fração onde você tem o concentrado de biotita, biotita e minerais máficos. E a fração félsica, o potássio ficou muito maior, por quê? Por causa do fiosifato potássico. Aqui tem menos potássio. Agora, vocês podem ver aqui que aqui concentrou o fósforo também bastante, nós vamos ver porquê aqui embaixo. Por que concentrou o fósforo na fração escura? Porque esses clusters de minerais escuros aqui, anfibólio, biotita, titanita, uma série, tem uma mineralogia acessória muito rica essa rocha. Olha a quantidade de apatita, isso aqui é apatita, isso aqui é apatita, isso aqui é apatita, incluído os minerais máficos, isso aqui fez concentrar o P2O5. Isso aqui é pistacita, que é um epidoto cálcico, esse mineralzinho colorido. De qualquer maneira, vamos ver rapidinho aqui, o tratamento com as testemunhas. Esse aqui é o que nos interessa, que é a fração mais rica em fiosifato potássico, que é a leucocrática, e a 3 vai ser sempre a que nos interessa. Então, massa de matéria seca, isso aqui tem mais potássio, mas não evoluiu a matéria seca nos testes agronômicos. De novo, T1 e T2, T3 e T2. Olha o desempenho do T3 em relação ao T2 em teores do nutriente potássio, na parte aérea. Isso aqui tem mais potássio, isso aqui tem menos potássio, menos da metade, mas disponibilizou para a planta, enquanto que o outro não. E por aí vai, pessoal. Cálcio, praticamente fora o cálcio, a T3, que é a fração que nos interessa aqui, ela teve um resultado superior ao da outra em praticamente em todos os elementos aí, fora o cálcio. Por alguma razão que tem que ser. E na fornecimento de silício para as plantas também. Então, vamos encerrando. Coisas que estão sendo feitas ainda. Novas tecnologias, coisas por fazer. aqui um experimento na Embrapa que ele foi feito só com substrato orgânico. Para quê? O cara botou só substrato orgânico e pó de rocha. Não botou um solo comum. Ele queria saber com isso, analisar esse material aqui, depois do desenvolvimento do experimento, para saber o que houve de transformação mineral aí. Está saindo mais caro. Quem está sofrendo aí é a professora de vocês, a Cassiane, a Andrea Sander, lá do ensino, para trabalhar com com difratogramas e com MEV para identificar o que está acontecendo com esses minerais que são exclusivamente do pó de rocha, como é que eles estão se transformando em sol. Então, tá. É isso aí, pessoal. Acho que tomei mais tempo um pouco do que eu pensava. Não, nós não temos pesquisa por iniciativa privada. Nós temos a Embrapa, que reúne... Na realidade, é um grupo pequeno dentro da Embrapa, a Embrapa Pelotas, e a Embrapa Cerrado, tem um pesquisador lá dentro que trabalha, e tem gente em universidade, Universidade de Viçosa, na UNB, mas iniciativa privada, não. Sim, nós temos o cara, a primeira rocha certificada é um fonolito lá de poços de calda, que é a indústria curimbaba de fertilizantes. Então, ele pagou o consultor internacional, o Peter Vinho aí, orientou com esse tal, e esse cara está vendendo bem o fonolito dele, porque ele se comporta praticamente como um adubo solúvio. Mas ele tem um tratamentozinho lá, ele tem um... Não é remineralizador de sol. Mas, assim, a ideia é que isso está, em função do preço dos fertilizantes tradicionais, é que isso venha a ser desenvolvido, sim. Mas quem está trabalhando com isso, por enquanto, somos nós, a Embrapa, nós da CPRM, algumas universidades, é o que está acontecendo. Tudo que nós vimos aqui de testes agronômicos, eu não pude mostrar mais, é o tempo da cultura. Aquela parte aérea do milho ali, ele foi antes de dar espiga, porque quando você faz um teste em casa de vegetação do milho, a ideia é você não ter espiga. É o desenvolvimento inicial dele, para poder medir a massa seca, aí você faz tudo ao mesmo tempo, com a mesma insolação, com as mesmas condições. Então, é o tempo da cultura. Isso é reativo. Pode ter algum efeito residual. Aí você vai ver pelo segundo experimento, você vai ver o efeito residual. Mas isso é o tempo da cultura, isso já está provado. Sim, você tem que ver o pH da raiz, é igual ao do ácido cítrico, do limão, da laranja. O ácido cítrico é uma ótima alternativa. Rejeitos da produção de cítricos seria uma ótima alternativa para ser usada em consórcio ao pó de rocha. Porque o ambiente da micorrisa, ele é o pH 3. Então, é claro, você pode ir de todos os ensaios que se faz de extração, que eles chamam melish, de extração de potássio, extração de cálcio, de magnésio, de um determinado material, são feitos, que eles chamam de teste melish, com ácidos fracos. Normalmente com ácido cítrico, que é o que mais se aproxima do ácido úmico. Então, sim, claro que ele vai atacar o mineral, ele vai abrir, com certeza vai. E é isso que o micro-organismo faz no solo. Então, hoje em dia, já estamos mais adiante, estamos todos em uma questão de consórcio, de achar que micro-organismos, eles são autóctones. Foi muito engraçado, vou responder rapidamente, depois a gente vai encerrar. O último campo que eu fiz com a Embrapa, nós fomos atrás de mirtilos nativos, aqui em cima, em Cambarado Sul, com um botânico, com um microbiologista, com agrônomos, e eu fui para dizer que rocha que era. Então, nós estávamos sempre, esse mirtilo nativo, sempre encontramos um topo de derrame ácido, e eles tiravam o mirtilo nativo com a raiz, levando a maior quantidade de terra, agregado às raízes, chegaram lá na Embrapa para isolar qual é a bactéria extratora de potássio. Por quê? Porque aquele mirtilo nativo está em uma condição altamente adversa, é uma planta que enfrenta calor extremo no verão, frio extremo no inverno, e ele consegue sobreviver. E ele está adaptando aquele ambiente ali. Ou seja, ele está extraindo o potássio daquele dacito. Então, a ideia é separar esses micro-organismos, cultivar e usar como inoculador na produção de mirtilo. Deu para dar uma ideia, não é?